O canal de Jaú. 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 Determino também o despacho de plano de toda matéria do expediente, com exceção dos projetos em deliberações. Em discussão, a ata da sessão anterior. Observem-se, observem-se apenas as formalidades nos momentos das votações, quando todos deverão estar no plenário. Os projetos, 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 os projetos de deliberação serão lidos a partir de agora e encaminhadas às comissões permanentes da Casa para os devidos pareceres dos senhores vereadores. O projeto de lei com o projeto de lei com obro do expediente, com exceção dos projetos improvista, os projetos, os projetos, os projetos, os projetos, os projetos, os projetos, os projetos. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 40, barra 2020. Dispõe sobre a criação de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura do Município de Jaú e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 15, barra 2020. Dispõe sobre a criação de 15 cargos de agente administrativo de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura do Município de Jaú e da providências correlatas. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 16, barra 2020. Dispõe sobre a reestruturação de carreiras e da outras providências. Encaminhe-se as comissões permanentes da Casa. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 17, barra 2020. Dispõe sobre a reestruturação de carreiras e da outras providências. Encaminhe-se as comissões permanentes da Casa. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 18, barra 2020. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 438, de 4 de abril de 2012. Encaminhe-se as comissões permanentes da Casa. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 4, barra 2020. Dispõe sobre a autorização para abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 9.213.398, para fins que especifica. Encaminhe-se as comissões permanentes da Casa. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 5, barra 2020. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais da Prefeitura, Saenja, das pensões e proventos de aposentadoria do IPMJ e da outras providências. Encaminhe-se as comissões permanentes da Casa. Projeto de Resolução nº 1, barra 2020. Autoria, Mesa Diretora. Altera a resolução nº 337, de 5 de agosto de 2013. Dispositivo de crise. Encaminhe-se as comissões permanentes da Casa. Projeto de Lei do Executivo nº 4, barra 2020. Autoria, Mesa Diretora. Dispõe sobre revisão geral anual para os servidores públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Encaminhe-se as comissões permanentes da Casa. Emenda nº 02, barra 2020, ao Projeto de Lei do Executivo nº 06, barra 2019. Autoria, Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Insere parágrafo 1º, 2º e 3º ao artigo 6º do Projeto de Lei do Executivo nº 6, barra 2019. Encaminhe-se as comissões permanentes da Casa. Tá bom? O expediente está encerrado. O vereador que pretende manifestar-se exclusivamente sobre a matéria do expediente pode fazê-los a partir de agora. Com a palavra, vereador Luiz Henrique Chupeta. Com a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente, membros da mesa, corpo jurídico, vereadores, vereadoras, público presente e a vocês que nos assistem pelo canal legislativo. Sr. Presidente, faço uma indicação na tarde de hoje ao Sr. Prefeito Municipal que utilize as salas desocupadas na Secretaria de Saúde Antigo Hospital São Judas para fazer o acolhimento de pessoas com suspeitas de contaminação do coronavírus. Esse vírus que está aí assustando e aterrorizando a todos de uma maneira assustadora, Sr. Presidente. A coisa não está de brincadeira. Está aí o doutor Segura que pode explicar bem isso. Muitas pessoas fazem piada, fazem gozação nas redes sociais quanto ao que vem acontecendo. Mas isso não está de brincadeira. Então a gente tem que fazer o quê? Procurar ajudar. Procurar estender as mãos. Porque são pessoas que não têm a mínima noção do risco de infecção que é isso daí. Então eu faço a indicação para que as autoridades, o prefeito, a secretária, pensem na possibilidade de estar preparando essas salas para poder acolher pessoas com suspeita desse vírus. Fiz um requerimento requerendo ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de melhorar as condições de trabalho dos coletores de lixo, mudando o horário que a coleta é feita, retirando o suporte que leva à caçamba do caminhão para evitar acidentes, realizando a manutenção necessária dos caminhões e adotando demais ações com o intuito de evitar acidentes. Eu já comentei isso aqui a semana passada. Por isso fiz um requerimento juntamente com o vereador Tucubauabe para que eles dê melhores condições para esses funcionários. que no meu modo de ver, um serviço árduo, um serviço bruto, um serviço que é no dia a dia, não tem sol, não tem chuva, não tem coronavírus, não tem nada. E ainda estão aí na rua trabalhando, doutor Segura. E daqui a pouco eu vou falar mais um agravante de tudo isso que vem acontecendo. Nós já tivemos reuniões com ele na sessão de limpeza, lá da coleta, no CEPROM. Eu, juntamente com os coletores, os chefes do local, o secretário da pasta, que é do meio ambiente, com o secretário de governo, Moreto, para que a gente pudesse chegar num consenso e ver a possibilidade de melhorar o trabalho desses meninos. Mas a conversa ficou parada, fizemos outra reunião na Secretaria de Meio Ambiente, que também não deu resultado, e eles vêm batendo o pé para que nada faça a esses meninos. Por favor, coloque a pasta 439. Por favor, você vai segurando, vai deliberando conforme eu peço. Essa é a foto de mais um caminhão quebrado no trecho. É direto, vem acontecendo isso, atrasando todo o sistema de coleta. Aí ninguém faz nada. Cobra-se do coletor, mas do caminhão que é contratado não faz nada. Por isso eu quero saber essa situação, o que vem rezando no contrato, o que é feito. Porque é para nove caminhões trabalhar, um reserva. Mas tem dia de quebrar dois ou três. Pode pular a próxima. Dá uma olhada na situação. Tem como puxar mais a foto aí? Você vê lá o eixo do caminhão, da caçamba, que empurra o lixo para dentro, quebrado. Se uma peça dessa cair nas pernas, em cima de um coletor, mata. Não tem chance. Mata. Ela é muito pesada. E fala, fala e não se resolve. Por favor, pula para o próximo. Dá uma olhada nesses ferros aí. Esses ferros amarelos. Desde quando veio esse caminhão, vem pedindo, vem explicando que machuca a perna deles. Conforme eles vêm, pula em cima ali do estribo, para poder segurar e tocar o serviço. Muitos batem a perna ali e machuca. Foi pedido, inclusive, nessa reunião. Foi falado e nada feito. Quando, na última sessão, eu falei novamente disso daí, aí, coloquei, protocolizei essas fotos, na quinta-feira. No final de semana, tiraram, senhores vereadores. Então, aqui precisa de barulho. Aqui precisa de dar escândalo. Aqui precisa de gritar, porque senão não anda. Agora, tiraram de todos. Precisou tudo isso? Precisou machucar vários garipos para poder fazer esse serviço? Aí, o chupeta é bucudo. O chupeta... Já estou finalizando. O chupeta fala demais. Não é fala demais. Precisa fazer o barulho, senão não arruma. Pula outra foto, por favor. Dá uma olhada. É esse ferro aí. Pode pular, próximo. Dá uma olhada a perna do galho e como ficava ali, ó, em cima do ferro. Olha o tantinho que sobrava do estribo para ele poder pôr o pé. E batia a canela ali e se machucava. E ninguém tomava providência. Depois que o chupeta subiu aqui e soltou o rojão, foi e tirou. Precisou de tudo isso? Tirar assim antes, Cristo. Enfim, pode pular. Dá uma olhada aí a situação. Olha o tamanho do caco de vidro dentro da sacola de lixo. Pode pular a foto. Dá uma olhada aí o dedo do menino machucado. Chega correndo. Quer tirar o famoso sapatinho como eles querem. Como eles querem o capricho deles. Não agilizar. O garim vem bater a mão e machuca. Pode pular a próxima foto. A situação aí no que dá. É isso daí que acontece. Agora, e o risco de contaminação? Pode pular. Tem mais alguma foto dessa pasta? Dá uma olhada. Esse garim aí, ó. É o que estava atrás do caminhão que eu falei semana passada. Ele estava atrás do caminhão, engatou a marcha. O caminhão com problema soltou a marcha. Ele deu o ré e pegou a perna do menino. Aí o que acontece? É isso daí. Tem mais alguma foto? Encerrou? Então, eu quero pedir providências nisso daí. Inclusive, eu conversei com o secretário de governo, o Carlos Moreto, e falei da possibilidade de coletar à noite, que eles falaram que tem que pagar adicional no turno. Eu falei com o secretário de governo. Sabe o que ele me disse? Ué, se for o caso, e o serviço der certo e der resultado, por que não pagar? Se for preciso, nós pagamos. Então, eu vou mexer tudo novamente com isso. Ver se é capricho, má vontade, ou não querer contribuir com os garim. Muito obrigado. Desculpe, senhor presidente. Eu volto a palavra livre. A matéria continua dentro do expediente. Qual a palavra? Não ouvi. Quem que é? Você? O Tito? A palavra é o vereador Tito Coló. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, essa pandemia que está aí, o Brasil, o mundo está sentindo, e principalmente a nossa cidade. Então, o requerimento meu de hoje, ele está pedindo ao senhor prefeito municipal, bem como a Águas de Jaú, a Sanerj, a todas as empresas ligadas a criadoras de impostos, não cobrem impostos esse ano, IPTU, ISS, Águas das Pequenas e Microempresas. Não tem como sobreviver em uma situação como essa. Não tem. As empresas estão parando, mandando o pessoal embora, e vai sobrar para quem? Ah, mas não pode sobrar para a Águas de Jaú. Por que não pode sobrar? Se sobrou para o Pedro, para o Paulo, para a dona Tereza, que tinha suas bancas de calçado, que tinha sua pequena empresa. Então, senhor prefeito, comece a colocar aí já no déficit do senhor o IPTU de 2020 das empresas, das micro e pequenas empresas. Porque do mesmo jeito que eles vão ter aí os seus problemas de recebimento, o mesmo problema de não poder pagar, porque não tem dinheiro. Não é que não querem pagar, não tem dinheiro. Que eles não sejam aí, tenha problema no futuro com o IPTU. Faça a sua parte agora, prefeito, e não cobre o IPTU. Mande para a Câmara. A Câmara, com certeza, vai votar a favor do que está acontecendo agora. O governo federal está preocupado. O governo federal acabou de lançar um decreto, depois voltou atrás, de mandar os funcionários embora por quatro meses e não receber. Isso é uma piada, né? Isso é brincadeira. Eles vão comer o quê? Capim? É isso? Então, mas já voltou atrás, já revogou, está tudo certo. Então, agora está se abatendo aí o fundo de garantia, o não pagamento da pequena, micro e empresária, empresa grande, já não vai pagar. O simples também parece que vai ser abatido. Então, agora é hora do prefeito municipal fazer a parte dele. Qual que é a parte do prefeito municipal? É não cobrar o IPTU das empresas. É não cobrar o ISS do autônomo, porque o autônomo simplesmente vai receber 200 reais. Isso aí não é recebimento, isso chama-se esmola. Esmola. Então, não tem essa. Vamos fazer cada um a sua parte? Vamos. Não vamos jogar só no colo dos outros, não. No governo do Estado, no governo de São Paulo, não vamos recarregar ou carregar tudo para cima do governo do Estado. O Dória está vendendo um show em matéria de tentar ajudar nessa maldita coisa que surgiu para nós aqui, não só no Brasil, como no mundo, mas o Dória está fazendo a sua parte. a cada momento lançando um decreto que venha ao encontro dos anseios da população, que precisa realmente de tudo isso que vem acontecendo. E nós, e nós, vereadores, temos que estar preocupados com o pequeno e micro empresário. O pequeno e micro empresário vai ser aquele que realmente vai ter problema grave, problema sério, problema de não pagamento. Não é que ele não quer, é porque ele não tem dinheiro. porque, simplesmente, quando ele acaba de receber o pagamento que entrou na pequena empresa dele, na micro empresa, ou seja, o tamanho que for, ele já está, aquilo está comprometido no pagamento dos impostos, bem como dos funcionários. As empresas já estão atrasando o pagamento. Imagine agora, por exemplo, se tiver que parar como parou e não pode trabalhar. Vai receber da onde? O fornecedor está fornecendo, o comprador está deixando de pegar e não tem pagamento. E aí? Como que fica? Como que fica? Não é isso? Então, a situação é muito delicada, é uma situação que agora a própria prefeitura, eu vou ficar em cima disso, vou ficar em cima, porque não é justo, por exemplo, que o governo venha com as suas normativas para ajudar os empresários, o governo federal venha e o município não venha ajudar o pequeno e micro empresário. E quem sobrevive em uma cidade, quem dá emprego, quem faz acontecer é o pequeno e micro empresário. Então, todos agora é a hora de ser ajudados. Todos. sem exceção, tem que ajudar essa classe que dá o sustento de muitas e muitas milhares de famílias na nossa cidade. Então, temos que pensar seriamente. A situação é gravíssima, tá? É gravíssima. Esse vírus não veio de graça. Veja o que aconteceu na Itália, tá? A devassa que fez, né? Na Espanha, a devassa que fez. E agora, vamos esperar passar essa semana no dia 25 ou dia 5, que vai ser, acho que, o pico máximo dessa epidemia. Então, nós temos que pensar muito, muito, naquilo que vai restar, naquilo que vai sobrar. E pode ter certeza, se não tiver ajuda do governo municipal, não iremos conseguir ajudar o pequeno e micro empresário. E quanto à vacinação, a vacinação que está acontecendo agora, da gripe, vamos deixar bem claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A vacinação da gripe, eu queria pedir a você, Marcia Nassif, faça o que muitas cidades estão fazendo. O que está fazendo? Sai com um carro de som, certo? O grupo que trabalha na saúde, que trabalha na saúde, vem atrás para dar a vacina na casa, na casa do pessoal idoso. Então, sai chamando, isso já várias cidades estão fazendo. O carro de som vai chamando os idosos das ruas, faz isso em vários bairros, vai fazendo em pouco tempo, acabou o idoso sem fila, sem nada, o idoso não tem que procurar para ficar em fila ou procurar um PAS. Isso já vem acontecendo em diversas cidades. Então, eu estou pedindo a você, Marcia, põe em tudo isso, pensa bem, é um baita de um projeto você colocar um carro de som, por exemplo, na Vila Sampaio, chamando todo o pessoal idosos, acima de 60 anos, para que saia no portão e sua equipe vai e vacina. Chega, sai e vacina. Em dois tempos, acaba as filas, não tem fila e, nobre presidente, a terceira idade será vacinada. Isso em diversas cidades está fazendo, nobre presidente, diversas cidades já está fazendo, para tirar o idoso da fila que possa acontecer nos PAS. Então, Marcia, por favor, eu volto na palavra e vou falar mais sobre isso e posso demonstrar as cidades que estão fazendo isso. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua dentro do expediente. Qual a palavra? Com a palavra, o vereador José Segura. senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, as pessoas que nos veem e nos ouvem e a plateia que, infelizmente, hoje não tem ninguém. eu fiz um requerimento em virtude dessa pandemia do coronavírus e eu vou ler o requerimento porque os requerimentos não foram lidos hoje. considerando a pandemia, considerando a existência de verba orçamentária específica à realização de cirurgias elitivas no âmbito do município de Jaú, considerando a suspensão da realização de cirurgias elitivas em virtude das medidas de prevenção ao coronavírus, considerando a ausência de respiradores em quantidade suficiente, bem como de materiais de acessar aos cuidados da coronavírus por parte da Irmandade de Misericórdia de Jaú e considerando a possibilidade técnica jurídica de remanejamento orçamentário das despesas destinadas a cirurgias elitivas para aquisição dos referidos materiais, requeremos ao senhor prefeito municipal, ouvido o douto plenário e cumprido as formalidades regimentais a é possível elaboração e envio em regime de urgência de projeto de lei destinado a remanejar parte da verba destinada ao custeio das cirurgias elitivas para aquisição pela Irmandade de Misericórdia de equipamentos que serão usadas no combate ao Covid-19. Esse é o dinheiro da cirurgia elitiva que nós temos a sobra do ano passado temos um milhão da LOA e temos mais um milhão e duzentos e poucos da emenda impositiva está sobrando dinheiro vai sobrar dinheiro a Santa Casa está precisando mais ou menos de novecentos mil reais para comprar respiradores então estou pedindo para que o prefeito em regime de urgência faça um projeto para remanejar esse dinheiro para encaminhar para que a Santa Casa compre esses respiradores porque o que nós vamos precisar gente não é quarto para colocar doente não nós vamos precisar de respiradores na Santa Casa na UTI nos quartos da UTI transformar quarto em UTI porque é lá que as coisas vão acontecer então esse dinheiro é um dinheiro que está existe das cirurgias elitivas e que o prefeito pode remanejar e eu acho que se ele fizer um projeto em regime de urgência remanejando e descer para a Câmara todos os vereadores eu acho que vão votar a favor desse projeto que é um projeto que todo mundo aqui está preocupado com esse coronavírus e esse coronavírus vai chegar entendeu vai chegar e vai causar transtornos como falou o vereador Tito Coló falou aqui outro vereador que subiu também falou e vamos esperar que realmente isso passe o mais rápido possível não adianta querer ir fazer teste porque não tem material para fazer teste não tem remedinho para curar não tem chazinho de alho com cebola que vai curar não tem vitamina que vai curar não tem remédio da malária que vai curar isso é tudo conversa mole e tome cuidado com esses fake news que aparecem dizendo isso dizendo aquilo que vai acontecer aquilo não sei o que isso não vai acontecer nada então vamos ver se o prefeito faz um remanejamento das verbas das cirurgias eletivas para mandar para Santa Casa para que esses respiradores porque isso que vai ser necessário e que vai salvar vidas muito obrigado senhor presidente a palavra continua dentro do expediente não sei com a palavra vereador João Pacheco senhor presidente membros da mesa os vereadores pares público presente que hoje conta com duas vereadoras ainda e você que está assistindo em casa eu queria colocar só na verdade eu não vou nem falar dos meus requerimentos porque a situação hoje é muito grave e acabou ficando mais grave que todos hoje dominou o assunto é a questão do coronavírus o que nós vamos fazer agora para regulamentar a cidade como é que a cidade vai funcionar por exemplo os donos de postos de combustível eles pediram como é que nós vamos fazer existe uma 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 resolução acho que do cinco petro que é o que é o sindicato deles dizendo para reduzir a jornada de de das sete às sete da noite e não funcionar aos finais de semana só que isso tem que ser resolvido assim todos os os postos tem que entrar num acordo e assumir de todos fazerem ao mesmo horário né porque senão não tem sentido um posto fecha e outro posto continua aberto a questão do varejão também conversei com o presidente isso nos bastidores a questão do varejão como é que vai fazer como que vai ser disponibilizado o o contato do dos dos próprios dos vendedores enfim das pessoas que compõem o varejão para que para que eles possam vender os seus produtos pelo telefone pelo whatsapp hoje nós temos vários meios que são muito mais fáceis e as pessoas não ter que gerar aquela aglomeração que não vai ser mais permitido as indústrias hoje me ligou um amigo meu que tem uma loja de componente e falou assim João eu vou fechar tudo bem mas a fábrica vai fechar porque não adianta eu fechar e a fábrica ficar aberta porque eu tenho eu trabalho sozinho aqui tenho no máximo um funcionário dois funcionários agora a fábrica gente eu não quero que pare nada não é essa questão eu não queria estar falando isso aqui porque eu sei o que gera de prejuízo e o que é complicado só que alguma coisa tem que ser feita no sentido de uniformizar as ações é isso que eu estou pedindo porque se não fica todo mundo não puxando a corda por um lado como é que vai fazer né então com relação aos respiradores que o doutor Segura estava falando aqui eu conversei com o Alcides Bernardes que a Santa Casa tem 60 respiradores mas eles ficam todos tomados pelas cirurgias e ele está querendo adquirir ele disse que adquiriu por 10 respiradores novos por 885 mil agora tem que pagar agora tem que pagar eu até me dispus a tentar fazer sensibilizar alguns empresários para fazer uma doação alguns deles se mostraram meio favoráveis mas a gente sabe que numa situação dessa onde os empresários nem sabem o que eles vão ganhar não sabem a extensão do prejuízo que eles vão sofrer como é que não vão pedir dinheiro para eles também entendeu fica uma coisa meio complicada então acho que esse projeto tem que vir mesmo tem que descer e a gente tem que aprovar para que essa é o fim a destinação útil e legítima do dinheiro público na verdade atender o povo sobretudo nessas situações que nós estamos completamente inusitada porque ninguém aqui ninguém no Brasil ninguém no mundo poderia prever a extensão nisso talvez a China mas o prefeito eu fiquei sabendo que quando isso aconteceu os médicos na China que é um regime forte é um regime fechado a gente sabe como é que é os médicos que foram os primeiros a denunciar foram presos doutor Segura foram presos porque eles não estavam autorizados a fazer isso então daí a gente teve a extensão do problema vamos torcer para que não aconteça aqui com a gente o que aconteceu na Itália nós somos um país que temos somos muito maiores você tem uma ideia a Itália tem 60 milhões de habitantes num estado talvez do tamanho do estado do Nordeste então a população é mais idosa a população vive mais concentradamente e eles estavam muito mais próximos da China por causa do comércio que eles têm que é diretamente ligado à China quero dizer que não temos nada contra o povo chinês não é isso nós temos que fazer as parcerias com todos os países do mundo mas essa precaução agora nós temos que tomar muito obrigado senhor presidente só a título de informação vereador João Pacheco realmente vossa excelência conversou comigo a respeito da preocupação de vossa excelência com relação aos permissionários do varejão municipal e o comitê da crise assim é que podemos dizer também estão tentando achar uma solução porque realmente os produtores eles estão tomando um prejuízo muito grande porque a verdura é 3, 4 dias acabou e se cortar ela cedo no outro dia se não pôr na geladeira não pôr no lugarzinho fresco ela acaba murchando e se perde agora só para completar vereador com relação ao que vossa excelência falou aí de uma loja que fecha a outra não fecha e tem que fazer com que todos cumpram a mesma determinação eu eu tenho visto isso realmente até com uma certa apreensão porque sempre tem aqueles que querem levar vantagem nessas situações e as pessoas não estão preocupadas com o próprio ser humano preocupadas com a coletividade enfim com a saúde do próximo eles estão querendo ganhar dinheiro nessa circunstância então é interessante que as pessoas a nossa população observe e o cara que abre numa condição dessa a gente ninguém deveria ir à loja dele não aproveitar porque não tem ninguém então não tem movimento vou aproveitar é não ir na loja dele não comprar porque ele está simplesmente usando de uma situação triste dessa e nós estamos começando a enfrentar para tirar vantagem para ganhar dinheiro achando que é esperto muito bem colocado por vossa excelência senhor presidente será que não poderia a vez de ir lá usar o microfone e cada um usar o seu microfone é interessante olha está vendo como surgem as ideias sem problema está permitido agora quem vai usar a palavra o vereador tuco é isso acho que se vossa excelência quiser falar da cadeira sem problema regimental pode usar quer usar a tribuna fique à vontade vereador se o senhor quiser a tribuna quiser falar da cadeira sem problema boa tarde presidente mesa vereadores vereadoras público presente imprensa e pessoal que está assistindo em casa eu fiz um fiz dois requerimentos juntamente com o vereador chupeta o primeiro requerimento é sobre os coletores de lixo é requerendo ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de melhorar as condições de trabalho dos coletores de lixo mudando o horário que a coleta é feita retirando o suporte que levanta a caçamba do caminhão para evitar acidentes realizando a manutenção desnecessária dos caminhões sobre os coletores ontem teve uma uma reportagem chupeta no fantástico que eles trabalham de sábado e domingo chuva sol feriado e agora muito mais com essa pandemia então esses caras aí são heróis tem que ter tem que ter no mínimo condição de trabalho então é isso que a gente está pedindo e vamos fiscalizar porque esse pessoal merece e eles que vão ajudar muito essa pandemia pode falar obrigado pela parte vereador não deu tempo para me falar aí na ordem do dia depois eu vou voltar na palavra livre além dele de eles trabalharem da forma que o senhor falou mesmo com essa pandemia estando na rua retirando os lixos hoje eles estavam todos sem máscara trabalhando inclusive tirando lixo nos hospitais que é até um alto risco de contaminação depois eu vou voltar a falar e vou mostrar as fotos aí muito obrigado vereador ah que é isso sobre o outro requerimento é aquilo que a gente está batendo firme depois que o senhor fez o projeto da válvula redutora de ar e como sempre o senhor Moreto né acho que é né Moreto Moreto o secretário do governo com as respostas nada a ver Tito tem que esperar a justiça esperar a justiça o que Moreto já está na lei é só o prefeito descer o projeto então nós estamos fazendo outro requerimento para ganhar tempo é um presente que o que o Rafael não deu para a população no final do ano passado e nós vamos lutar até o fim com esse projeto sobre o que o Tito falou aqui da divulgação de carro de som eu também ia falar isso Tito a Secretaria da Cultura tem um dinheiro que é para som pode usar espalhar quatro cinco carros de som na cidade porque não é todo mundo que tem informação a gente sabe que tem o a Márcia fala o Cacai fala o prefeito fala mas não chega para todo mundo parece que chega mas não chega o meu celular ontem à noite domingo à noite não parou e eu tenho que estar ligando para um monte de gente para saber o que está fazendo dá uma olhada nisso aqui recebi agora acabei de atender um paciente com nove graus de miopia que quebrou os óculos e não pode usar lentes de contato o que fazer com as óticas fechadas será que não haveria possibilidade de um atendimento restrito e personalizado para esse caso você está vendo então cada hora aparece um um fato novo então nós temos que estar preparado ter gente para atender e tem gente para responder essa população então vamos organizar e fazer a coisa certa eu fiz uma live aqui agora antes de começar Tito um senhor no bolsão com mais de 60 anos de idade tomando carro tomando conta de dois carros particular sendo que a Edgar Ferraz e a Major Prado hoje tem várias vagas como é que pode com a epidemia que nós temos deixar um senhor trabalhando aqui na porta da prefeitura então nós estamos muito atrás de muitas cidades e sobre as vacinas nós temos que fazer tem que dar em casa esse negócio de um idoso ir no postinho tinha no postinho aqui ó do Jorge Jatala já não tinha mais vacina Tito então tem que melhorar cada dia a dia cada hora a hora tem que ter plantão e e divulgando para a população então vamos trabalhar vamos pôr esse carro aí de som para para funcionar e fazer a coisa funcionar é outra coisa aqui que eu ia falar também agora soltou soltaram uma foto minha aí na internet Vanus que eu votei contra a PAI nossa cara da PAI a PAI é o que eu mais falo aqui sobre o transporte sobre isso sobre aquilo então começou os fake news botou minha carinha lá com um monte de vereador falando que eu votei contra a PAI tudo fake news nós vamos provar e faz parte do jogo e só queria deixar um negócio no ar hoje faltaram quatro vereadores vai ter mais de dez sei quantos projetos aí polêmicos será que os quatro estão doentes fica um ponto de interrogação muito obrigado depois a palavra continua dentro do expediente com a palavra vereador Wagner Brasil senhor presidente membros da mesa senhores vereadores público presente você de caso que nos assiste uma boa tarde eu fiz um requerimento nessa tarde a respeito do covid-19 e pedindo para que o município tome algumas medidas no que diz no caso visando visando o atendimento social das famílias que poderão ser atingidas pelo problema econômico que o nosso país poderá atravessar em virtude do covid-19 e qual é a medida a prefeitura municipal pretende adotar diante da diminuição da arrecadação frente à necessidade de fornecer estrutura de saúde social à população visto que teremos impactos econômicos e sociais causados pelo covid-19 a prefeitura pretende lançar algum programa possibilitando facilitar o pagamento dos impostos ainda em relação ao covid-19 em nossa economia há possibilidade durante o período de constante proliferação de casos o executivo em conjunto com a prestadora de águas de Jaú estudar uma forma de não proceder à suspensão de fornecimento de água nas residências então tem algumas atitudes aqui que vão precisar ser tomadas no decorrer desse processo desse enfrentamento que a população está passando hoje não só a nível de Jaú mas a nível de Brasil a nível do mundo e há uma preocupação sim por parte da população por todos que estão nos assistindo nos ouvindo a questão da economia e o que vai acontecer num futuro próximo então essa é a preocupação de todos ouvindo a população eu fiz esse requerimento direcionado à administração pública e quando se fala em vacinação senhor presidente Tito Coló esteve comigo aqui doutor Segura e nós aprovamos na legislação passada uma lei de minha autoria lei de número 4.959 de 23 de março de 2015 que diz que pode e que o município deve vacinar as pessoas em sua residência está aqui a lei já existe a lei se já existe a lei por que não ir nas residências e vacinar os idosos a lei está aqui seu presidente é simples certo para resguardar os idosos que são mais fácil que tem menos imunidade que é mais fácil de ser transmitido o coronavírus então eu peço ao prefeito a secretaria de saúde que obedeça a lei que foi aprovada nessa casa em bem da nossa população e das pessoas mais idosas que estão em casa muito obrigado senhor presidente a palavra continua dentro do expediente ninguém mais desejando fazer uso da palavra solicito a presença dos senhores vereadores por favor para que possamos passar a ordem do dia solicito a presença dos senhores vereadores por favor para que possamos passar a ordem do dia de um atenção senhores vereadores passaremos agora a ordem do dia todo mundo aí encontra-se sobre a mesa o ofício número 086 barra 1.2 barra 2020 do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei do executivo número 2 barra 2020 20 que fixa que fixa o pagamento ao estagiários em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneça como está aprovada a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto primeiro processo número 2 barra 20 discussão única do projeto de lei de iniciativa da prefeitura municipal de jaú que fixa o pagamento aos estagiários solicito parecer verbal das comissões permanentes pertinentes comissão de constituição justiça e redação presidente vereadora Vivian Soares favorável membro vereador vereador Toninho está ausente no meio a doc o vereador José Segura membro vereadora Cléo Furquim favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente João Pacheco favorável membro vereador Luiz Henrique Chupeta favorável nomeio a doc vereador Wagner Brasil membro favorável comissão de finanças e finanças orçamento e economia presidente vereador Lucas Flores favorável membro vereadora Vivian Soares favorável membro vereador Wagner Brasil favorável tendo recebido o parecer favorável das comissões está em discussão o referido processo em votação em votação os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado em discussão única desculpa encontra-se sobre a mesa o ofício número 110 barra 1.2 barra 2020 do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei do executivo número 5 barra 2020 que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais da prefeitura e da saenja das pensões e proventos da aposentadoria do IPMJ e da outras providências em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneçam como está aprovada a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto segundo processo número 5 barra 2020 discussão única do projeto de lei da iniciativa da prefeitura municipal de Jaú que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais da prefeitura da saenja das pensões e proventos aposentadorias do IPMJ e da outras providências solicito parecer verbal das comissões permanentes comissão de constituição justiça e redação presidente vereadora Vivian Soares favorável membro vereadora doc doutor José Segura favorável membro vereadora Cleo Furquim favorável comissão de saúde meio ambiente e política urbana presidente vereador doutor José Segura favorável membro adoc vereadora Cleo Furquim favorável membro vereador Lucas de Barros Flores favorável comissão de educação cultura e esporte presidente vereador Tucumabuab favorável favorável membro vereadora gentil Américo Cato membro vereador dito Coló Neto favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador João Pacheco favorável membro vereador Luiz Henrique Chupeta favorável membro e adoc vereador Wagner Brasil favorável comissão de finanças orçamento e economia presidente vereador Lucas de Barros Flores favorável membro vereadora Vivian Soares favorável membro vereador Wagner Brasil de Barros favorável em discussão referido processo a palavra com a palavra vereador tito Coló Neto senhor presidente senhores vereadores o projeto que nós estamos votando graças a Deus está vindo um aumento do prefeito para o trabalhador funcionário público mas eu quero tentar entender novamente eu tento bater na tecla que eles teriam que ter aumento maior tiveram dois anos sem aumento e agora por exemplo a casa a câmara vai dar aumento de 5.9 por que não o prefeito não acompanhar o aumento que a câmara está dando aos funcionários certo qual foi a perca que teve a perca que teve os funcionários públicos nos anos que não tiveram aumento certo e agora esse ponto 4.31 seria ótimo vereador Lucas se lá atrás tivesse dado esses 4.31 também entendeu hoje talvez a defasagem não seria tanto do funcionário público não teria aí o funcionário sofrendo porque se você soma 4 pontos mais 4 pontos daria quase 10% de aumento ao trabalhador público não é isso então o que eu penso que todo tipo de aumento vem para ajudar 4 é pouco é pouco mas em vez de nada é ótimo não é isso e o que a gente quer é sempre tentar ver o funcionário público feliz trabalhando a gente vê por exemplo o funcionário público às vezes com N esse problema como está aí na saúde agora que nem máscara para trabalhar eles têm e estão na rua estão sujeitos a pegar esse vírus ser contaminados mas estão lá executando o seu trabalho então eu acho que o aumento ele teria que ser um pouquinho mais pensado voltado para esse tipo dos funcionários que realmente faz acontecer na cidade é o próprio o vereador Chupeta mostrou as fotos aqui de vereadores que de funcionários que estavam lá se machucaram fazendo a limpeza corte nos dedos corte na perna então são trabalhadores que se propõem fazer seu trabalho vereador Puga mas na hora de se pensar no aumento teria que ser um pouquinho mais pensado como se pensa por exemplo aqui o legislativo o legislativo teve aí um ano 10% lá não teve aumento agora aqui 4.31 certo e aqui 5.9 por que tanta diferença por que tanta diferença entendeu então eu acho e penso vou votar a favor porque nem adianta votar contra porque se não for isso aqui não é nada não é então estou aqui mas pedindo que o próximo prefeito que virá pense melhor no funcionário pense em dar para o funcionário uma sustentação de trabalho certo garantia de trabalho não é isso dar as condições legais de trabalho aí chega com 4.31 o que que eu vou falar o que que eu vou falar vou votar a favor do projeto mas na minha concepção poderia ser mais poderia ser pelo menos um empate técnico entre o legislativo e o executivo minha opinião muito obrigado continua em discussão referido o processo com a palavra com a palavra o vereador Luiz Henrique Chupeta Boa tarde mais uma vez senhor presidente boa tarde a todos estou de pleno acordo com as palavras colocadas aqui pelo nobre vereador Tito Coló no qual logicamente que nós queríamos que o prefeito descesse com o projeto de um aumento melhor aos funcionários públicos que desse mais condições como ele citou aqui da foto que mostrei mas infelizmente cabe a ele mandar e eu tenho o mesmo pensamento que o nobre vereador Tito Coló que o próximo prefeito que virá pense melhor em questão dos aumentos dos servidores públicos porque isso aí você tem que fazer um planejamento antes coisa que eu tenho certeza que não é feito o vereador porque faz aí de última hora não se vê a real condição de repente posso até dar mais e fica nesse todo ano a mesma coisa o pessoal do sindicato vem aqui quer conversar hoje não dá amanhã não dá vai adiando vai adiando e chega na última hora é isso aí e se nós vereadores votarmos contra não vai ter aumento então nós temos que votar favorável como já disse aqui não aumento não voto contra funcionário nenhum inclusive tem um projeto aí na casa favorecendo os funcionários públicos concursados isso vai ser discutido depois no qual eu sou favorável contra funcionário público seja lá ou cá eu não voto contra eu como já citei aqui voto contra sim se vier um projeto de lei para essa casa para o aumento de salário de nós vereadores aí eu sou contra mas de funcionário público seja lá ou seja cá é como já citei aqui nessa tribuna no último aumento que teve que alguns vereadores citaram a situação de se dar um aumento aqui de 10% para os vereadores 10 ou 15% não me lembro quando ainda presidente o vereador Lucas Flores concedeu o aumento e que o prefeito não deu na oportunidade até elogiei o nobre presidente pelo trabalho que vinha fazendo e vendo e vendo e vendo para servidores e vendo as condições de dar esse aumento eu vou repetir novamente aqui o que muitas as vezes eu ouvi pelas ruas e de pessoas que criticavam quanto ao aumento dos servidores dessa casa que para mim são servidores igual os da prefeitura aí tem pessoas que fala que esse prefeito é ladrão que esse prefeito é ruim que é ruim eu concordo mas falar que é ladrão não posso não tenho como provar mas aí vem aqui brigar para não conceder o aumento para os servidores dessa casa por que não conceder porque o dinheiro vem do mesmo lugar sim vem do mesmo lugar aí vem aqui eu e os nobres vereadores de volta ao contrário o aumento esse dinheiro vai ser economizado e depois vai ser devolvido para quem tantos chamam de ladrão então tem pessoas que fala a esmo fala sem ter noção do que está falando e eu quero deixar claro aqui senhor presidente que contra funcionário público seja ele cá ou lá não vou votar contra sempre serei favorável mesmo porque sou funcionário e recebo vários pedidos de todos tanto daqui como lá para que a gente esteja sempre brigando por eles e esse é o meu papel e eu vou cumprir enquanto tiver nessa vereança muito obrigado seu presidente continua em discussão com a palavra vereador Tuko Bauabi boa tarde novamente como está acabando o nosso ciclo aqui que é o último ano nosso para votação eu não sei se a gente vai voltar ou não vai voltar aqui nessa nessa casa então em 2017 eu votei favorável 2018 favorável 2019 favorável e agora 2020 favorável eu fui contra a câmara municipal nos três anos porque no meu entender o mesmo dinheiro que vem de lá é o mesmo dinheiro da câmara apesar que o impacto é outro mas no meu entender é assim que eu faço minha votação como agora está próximo eu vou votar favorável também a câmara municipal porque os outros anos a diferença foi muito grande então como o Chupeta falou também nunca vou votar contra funcionário público todo mundo depende do seu aumento todo ano aumenta as coisas então a gente está aqui para dar o voto favorável esse funcionário público e tanto trabalho e o o lerite o lerite não o pagamento deles também tem que tem que ter uma reforma porque muita gente aí ganha muito pouco e trabalha muito então vamos ver se o próximo prefeito quem que vai ser como que vai ser feito isso porque quem tem a real situação mesmo é o pessoal da situação a gente faz requerimento a gente entra no ministério público mas a gente nunca sabe a real situação mesmo o quanto que poderia dar de aumento se poderia ser mais se pode ser menos então como não teve manifestação sindicato esse ano foi tudo tranquilo então eu acho que para os funcionários está bom então pode contar com o meu voto e eu voto na palavra livre continua em discussão referido o processo com a palavra o vereador João Pacheco senhor presidente questão de aumento é sempre uma coisa nevrálgica a gente sempre cabe várias interpretações eu confesso que eu vim aqui inicialmente para votar contrário mas eu fui eu fui convencido pelos vereadores que me antecederam e também sobretudo porque tem uma questão aqui que é muito importante que se passou desapercebida quer dizer das pensões e proventos da aposentadoria do IPMJ quer dizer não tem como a gente ser contra isso acho que nesses casos poderia até a gente eu estava vendo com o jurídico se fosse a possibilidade de haver aumentos diferentes porque os pensionistas a gente sabe o que passa os aposentados e pensionistas é uma situação de muito mais necessidade do que quem está na ativa então eu vou votar favorável e era isso que eu queria consignar muito obrigado continua em discussão referido processo em votação os senhores vereadores em discussão única como é que é senhores vereadores por favor continuem em discussão referido processo em votação o vereador que estiver de acordo permaneça como está aprovado em discussão único referido processo encontra-se sobre a mesa o ofício número 91 barra 1.2 barra 2020 do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 1 barra 2020 que altera a lei complementar número 538 de 19 de agosto de 2019 em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneça como está aprovada a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto terceiro processo número 1 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de Jaú que altera a lei complementar número 538 de 19 de agosto de 2019 solicito parecer verbal das comissões permanentes pertinentes ao projeto e à emenda comissão de finanças orçamento e economia presidente vereador lucas de barros flores favorável membro vereadora vivem soares favorável membro vereador Wagner Brasil de barros favorável em discussão o projeto e a emenda em em discussão o projeto e a emenda com a palavra vereador João Pacheco humm senhor presidente acho que depois até o líder pode vir aqui depois explicar melhor mas o que eu entendi desse projeto o líder do prefeito porque o que eu entendi desse projeto houve um problema de interpretação o que eu entendi é o seguinte nessa lei anterior eles eram obrigados a ficar 30 horas a campo vou usar essa expressão e 10 horas em atividades internas ou seja a população já reclama da falta de fiscalização nós vamos aprovar uma lei que nem essas 30 horas vão ficar mais obrigados vai ficar sobre discricionariedade deles fazer a forma que eles quiserem então eu acho que essa eu acho complexo nesse sentido porque pelo menos obrigaria a esses funcionários se manterem na rua durante 30 horas isso foi o que eu entendi e votei ao contrário nas comissões por causa disso esse projeto esteve na minha mão semana passada se não for esse o entendimento eu passo agora a palavra para o líder para ele explicar melhor mas o que eu entendi do projeto foi isso muito obrigado senhor presidente com a palavra continua em discussão o projeto e a emenda com a palavra o vereador Luca de Barros Flores senhor presidente boa tarde membros da mesa senhores vereadores o primeiro ponto que precisa ficar claro desse projeto que é uma adequação a uma portaria do ministério da saúde então mudou o entendimento lá em Brasília lá no ministério da saúde e a lei municipal se adequa ao que acontece numa lei maior e sim o entendimento do vereador João Pacheco é possível porque tem uma obrigatoriedade de 30 horas em campo e 10 horas em planejamento e agora tirando a obrigatoriedade de 30 horas em campo eles podem em tese ficar 20 e 20 mas podem em tese ficar 40 horas na rua 39 horas na rua e uma em planejamento então agora tirou-se esse gesso essa obrigatoriedade do tempo então o que antes era engessado 30 horas a campo 10 horas de planejamento agora não tem mais esta formalidade da portaria do gesso das horas obrigatórias então ele pode ficar 40 horas a campo fazendo a fiscalização epidemiológica mas lembrando é uma adequação a lei maior veio do ministério da saúde e a cidade de Jaú precisa se adequar tá bom o ministério da saúde inclusive muito bem lembrado pelo vereador Wagner Brasil é o mandatário inclusive aquele que faz o pagamento das equipes epidemiológicas tá certo então é uma maneira de tornar manter o trabalho dessas pessoas dentro da legislação obrigado presidente continua em discussão o referido processo em votação o projeto o vereador que estiver de acordo permaneça como estão aprovado o referido projeto em votação a emenda número 1 o vereador que estiver de acordo permaneçam como está aprovado a emenda número 1 encontra-se sobre a mesa o ofício número 94 barra 1 ponto 2 barra 2020 do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município de Jaú com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 4 barra 2020 que dispõe sobre a criação de cargos na estrutura administrativa da prefeitura e da outras providências correlatas em votação em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneça como está aprovada a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto quarto processo número 4 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de Jaú que dispõe sobre a criação de cargos na estrutura administrativa da prefeitura e da providência as correlatas solicito parecer verbal da comissão permanente e pertinente ao projeto e à emenda comissão de finanças orçamento e economia presidente Lucas de Barros Flores favorável membro Vivian Soares favorável membro vereador Wagner Brasil de Barros favorável em discussão o projeto e a emenda em votação o projeto o vereador que estiver de acordo permaneçam como está aprovado em discussão o único referido processo em votação a emenda número 1 o vereador que estiver de acordo permaneçam como está aprovado a emenda número 1 encontra-se sobre a mesa o ofício número 97 1 barra 1.2 barra 2020 do senhor prefeito municipal de Jaú fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 7 barra 2020 que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo de assistência social 1 no quadro de pessoal na secretaria de políticas públicas para mulheres e providências correlatas em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneçam como está aprovado a urgência do referido o projeto aprovado pela causa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto quinto processo número barra 2000 número 7 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de Jaú que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e assistente social 1 no quadro de pessoal da secretaria de políticas públicas para mulheres e da providência as correlatas solicito parecer verbal das comissões permanentes e pertinentes comissão de constituição justiça e redação membro adoc vereador José segura favorável membro vereadora Cleo Furquim favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador João Pacheco favorável membro vereador Luiz Henrique Chupeta favorável membro vereador adoc Wagner Brasil favorável comissão de finanças orçamento e economia presidente vereador Lucas de Barros Flores favorável membro vereadora Viven Soares favorável membro vereador Wagner Brasil de Barros favorável em discussão referido processo em votação os senhores vereadores que estiveram de acordo permaneçam como estão aprovado em discussão único referido processo encontra-se sobre a mesa o ofício número 099 barra 1.2 barra 2020 que o senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município de Jaú com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 9 barra 2020 que cria funções públicas a servidores efetivos e da outras providências em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneçam como estão aprovado a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto sexto projeto número 9 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de Jaú que cria funções públicas de servidores efetivos e dão outras providências solicito parecer verbal das comissões permanentes e pertinentes comissão de construção justiça e redação presidente vereadora Vivian Soares favorável membro nomeio ad hoc vereador doutor José Segura favorável membro vereadora Cleo Forquim favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador João Pacheco membro só vereador não é que já tinham me pedido vossa excelência vereador vossa excelência e o vereador argentino quando for falar fala mais perto do microfone que não está gravando lá na ata digital só repita por favor contrário tá muito obrigado vereador onde eu estou aqui membro vereador Luiz Henrique Chupeta favorável membro ad hoc vereador Wagner Brasil favorável comissão de finanças orçamento e economia presidente Lucas de Barros Flores favorável favorável membro vereador Aviva Soares favorável membro vereador Wagner Brasil de Barros favorável em discussão referido processo em com a palavra vereador Luiz Henrique Chupeta Boa tarde Boa tarde mais uma vez senhor presidente boa tarde a todos esse é o projeto em que acabei de falar aqui na discussão quando o projeto de aumento salarial dos funcionários público esse projeto cria-se o cargo para funcionários concursados deixa eu deixar bem claro aqui para que as pessoas que estão nos assistindo e que depois vierem discutir a falar a prefeitura o prefeito desceu com o projeto e criação de cargos vereadores que foram favoráveis foi fulano fulano ciclano esses cargos são para funcionários concursados no qual há muito tempo até antes de estar nessa vereança eu sempre tive esse pensamento e a vontade de que se fosse da maneira que penso mas muitas vezes não é a gente é a lei e hoje eu tenho oportunidade de estar votando uma coisa que sempre pensei sempre quis que fosse eu acredito e aí tenho certeza que eu acho que quando um prefeito ele precisa de seus cargos de confiança ele secretário que é o primeiro escalão depois vem o secretário adjunto se se serve me engano eu acho que até o primeiro escalão até o segundo no máximo deve ser cargos de confiança do prefeito daí em diante eu acho que todos os cargos não só esse que está se criando os que já existem deveria ser para funcionários públicos concursados funcionários esse que estão na ativa e que tem conhecimento técnico do trabalho do que faz como muitas vezes acontece de que se criar o cargo de confiança e pegar uma pessoa às vezes para um acordo político sei lá um cabide de emprego vamos se falar a verdade e coloca aí e não sabe nada do que vai fazer do que vai exercer e está aí ganhando alto salário então eu acho que a chance é de se dar o funcionário público concursado que ele está na ativa e ele está sabendo e digo mais se um funcionário público que não é capaz de fazer a função no qual ele está tendo a oportunidade ele pode muito bem ser desligado desse cargo voltar a sua função e dar-se a chance para outro eu sou funcionário público há quase 30 anos a minha função é motorista então se amanhã depois um prefeito que tiver aí achar que eu mereço um cargo de diretor seja ele de gerente do que está se estabelecendo eu vou fazer a minha função se eu não fazer da maneira adequada do que é para ser feito que não contentar ao que está se pedindo eu posso muito bem ser desligado e colocar o outro no meu lugar aí tem pessoas que vai falar é mas isso aí também é um jogo político não no meu modo de ver é uma oportunidade é um funcionário público concursado então como já disse aqui não voto contra funcionário público eu acho que chegou a hora e a oportunidade de dar chance a quem é de carreira a quem é concursado muito obrigado senhor presidente continua em discussão referido processo a palavra a palavra vereador Tuko Bauabi boa tarde novamente isso daqui nada mais é chupeta com esse pessoal que passou no concurso e que é cargo eu não sou contra dar cargo para ninguém porque quem merece mesmo comissionado e concursado se vestir a camisa tem que ter o cargo mas isso que estão fazendo aqui é política porque muita gente passou no concurso aí você que você que está em casa e é concursado vê quem que vai ser nomeado nesses cargos depois você cobra o vereador Tuko Bauabi aqui então isso nada mais é que política por isso que eu vou contra não sou contra funcionário não sou contra cargo não era a hora para fazer isso nesse momento só que podia fazer depois mais para frente no outro ano que não ia mudar nada isso aqui nada mais é para segurar o pessoal para porque tem eleições não sei se vai ter eleições agora mas para padrinhar o pessoal pode falar vereador obrigado pela parte eu concordo concordo não eu respeito a sua decisão vereador mas discordo porque se ele está querendo fazer política com esses cargos o próximo prefeito que entrar vai tirar todo esse pessoal que ele está querendo fazer política e colocar pessoal que realmente merece ou também que ele sabe até fazer política no meu modo de ver a intenção que eu estou votando favorável porque está dando chance ao funcionário público agora se ele está com esse pensamento vai ser por pouco tempo porque logo logo vai ter um novo prefeito aí e vai colocar pessoas que tem condições e não que vai fazer politicagem obrigado vereador viu está todo mundo aqui falando verdade é isso aí mas já pode fazer isso vocês falam de um jeito né nossa verdade já pode fazer isso o que que tem nada disso já pode fazer isso tem um monte de gente aí que tem cargo que é concursado isso daqui é para ajeitar o pessoal que passou agora certo Tito Coló um abraço continua em discussão o referido processo palavra presidente quer falar com a palavra o vereador Balmã boa tarde boa tarde presidente membros da mesa senhores vereadores vereadoras eu também a princípio né fui avisado muito tarde mais uma vez para assumir essa sessão pegou até me de surpresa algumas coisas mas eu vejo assim eu sempre trabalhei na empresa privada sempre briguei pela valorização dos funcionários tanto é que o meu último emprego foi o pascano teve motoristas ajudantes e motoristas que vieram trabalhar para dentro da loja a meu pedido muitos deles e eu vejo isso aqui válido pelo funcionário eu acho que a valorização um pouco tardia eu também vejo que não cheira bem mas eu acho que para a ajuda do funcionário para quem vai assumir esses cargos eu acho que é uma valorização e por isso eu vou votar a favor obrigado a palavra continua em discussão referido o processo com a palavra vereador Lucas Flores mais uma vez cumprimento vossa excelência senhor presidente membros da mesa senhores vereadores eu quero apenas desmistificar o que o vereador Tuco me antecedeu disse aqui porque de fato já existe um pequeno percentual de funções públicas o que é função pública a função pública é um cargo de chefia para exclusivamente para funcionários concursados então já existe um pequeno percentual do quadro da prefeitura para que possa ser feito dessa forma se fosse para fazer política era só trocar para privilegiar um ou outro é assim que se faz política o que está acontecendo agora que nós estamos vendo aí acho que vocês estão percebendo vossas excelências me desculpem estão percebendo que a tendência do tribunal de justiça do ministério público tribunal de contas é acabar totalmente com o cargo de confiança e os cargos de confiança são únicos exclusivamente para chefiar as sessões chefia direção gerente e o que a prefeitura precisa fazer para que o seu quadro continue estável ele precisa criar na lei esta possibilidade para que pessoas funcionários que já são concursados e que são aceitos pelo tribunal de justiça pelo ministério público exerçam função de liderança então de fato o que o vereador Tuco falou é verdade já existe essa possibilidade uma parcela obviamente mínima não é a maioria que pode ocupar chefia pinçada chamada dos funcionários concursados isso já existe então se fosse para fazer política nos últimos faltam nove meses no ano do mandato do atual prefeito prefeito Rafael se fosse para fazer política substitui um por outro e faz a política que precisa ser feita na opinião do vereador Tuco não é isso que está acontecendo até porque como bem disse alguns vereadores que me antecederam se não me engano vereador Chupeta esse mandato acaba agora e o próximo prefeito vem e nomeia dentro das regras aquele que já é concursado para exercer liderança nada mais do que isso função pública cargo de liderança exercido por quem já trabalha na área já trabalha na sessão por quem é autoridade no assunto como disse o vereador que me antecedeu privilegiando aquele que entende do assunto e de forma apolítica porque o concurso fica o grupo político sai dá uma parte pois não claro pode falar você concorda comigo que esse pessoal que receber esse cargo teoricamente vai trabalhar com a situação na campanha foi isso que eu quis dizer que esse pessoal que vai receber esse cargo eu já até falei vê quem vai ser nomeado e depois cobre esse vereador aqui não vai ser um um funcionário de 20 30 anos de casa vai ser o pessoal que entrou recentemente isso é minha opinião opinião registrada eu não concordo e acho inclusive que não há garantia nenhuma para o governo de que uma função pública vai fazê-lo trabalhar de forma A ou B ele vai estar aqui em 2021 ele vai estar com seu emprego como bem disse o vereador chupeta se o outro outro governo entender que ele não deve estar numa posição de chefia ele volta para a sua posição de origem então não existe garantia nós estamos falando de coisas hipotéticas e a função pública exatamente para acabar com a hipótese do comissionado o cargo de confiança que não passa pelo crivo do concurso então a pessoa concursada que passou no crivo que é dentro da lei que é aceito pelo tribunal de justiça tribunal de contas ministério público e todas as regras essa pessoa então estará apta a exercer um cargo de liderança dentro do seu setor nada mais do que isso obrigado presidente continua em discussão o referido processo com a palavra o vereador João Pacheco senhor Bolsonaro senhor presidente olha diferentemente do que ele está falando aqui do que foi dito aqui não é concurso público é designação então não tem concurso é designação sobre funcionários concursados tudo bem mas não é concurso público vai dar mais um poder para o prefeito criar mais cargo e outra sob um privilégio ainda porque só os funcionários concursados que vão poder concorrer entendeu tudo isso aqui que ele falou está certo está correto ele pode usar de um jeito usar de outro sem problema nenhum esse prefeito vai ficar mal um tempo depois vai vir o outro sem dúvida mas é mais uma bomba ainda de efeito retardado que vai colocar para o outro prefeito você imagina o outro prefeito chegar com certeza esse funcionário que assumiu essa função vai ter simpatia por esse prefeito aí chega outro prefeito teoricamente não vai ser o prefeito que ele que lhe deu essa condição se o prefeito retirar dele pronto já ganhou antipatia que substituiu então isso aqui na verdade é criar um contexto de animosidade dentro de uma situação só de privilégio acho que estou com febre não acho que que seja dessa forma porque podia se criar então o cargo de chefia né para fiscalizar para enfim e esses dentro desses esses poderiam os funcionários poderiam disputar esses cargos em igualdade de condições com todas as pessoas aí seria assim uma coisa de isonomia mas do jeito que está não vai ter a caneta do prefeito né então eu acho que isso aí não não apenas para sim contribuir com o debate isso contribuir o debate vossa excelência acabou de dizer que poderia então se criar um cargo de chefia sem passar pela caneta do prefeito mas então seria nomeado de confiança aí ele passa única e exclusivamente pela caneta do prefeito a função pública depois o senhor me explica então mas a função pública passa pela nomeação do prefeito apenas para quem passou no concurso então muito embora haja uma escolha mas é um processo de escolha que anterior passou pelo crivo do concurso é só a perfeito não o que eu quis dizer assim criar um cargo de chefe e não dentre eles funcionários que existem aqui acumular um cargo de chefia criar um cargo público de chefe onde todos os outros ele assumiria ambas as funções né isso aqui mais ou menos é o que foi feito com os procuradores o prefeito fez isso já com os procuradores do município ele criou um cargo de chefia e ele designou um chefe dos procuradores verdade ou mentira então eu acho que isso aqui não eu não acho que seria o correto muitos cargos em comissão não são poucos são 16 pelo que eu entendi aqui sabe a máquina já está inchada eu sei que tem os limites legais ainda está dentro dos limites legais mas você vê que não tem dinheiro para investimento em absolutamente quase nada quase nada sem contar que falta coisas pelo contrário faltam coisas né e nós vamos criar mais 16 ainda uma parte pois não eu gostaria de de falar novamente para o pessoal ficar atento nesses 16 cargos depois ver quem foi nomeado e tirar as suas conclusões perfeito era só isso senhor presidente continua em discussão referido o processo em votação ouve ao vereador que eu estiver de acordo permaneçam como estão aprovado o referido processo encontra-se sobre a mesa o ofício número 101 barra 1.2 barra 2020 do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 11 barra 2020 que altera a lei complementar número 501 de 10 de dezembro de 2015 em votação a urgência vereador que estiver de acordo permaneçam como estão aprovada a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto sétimo processo número 11 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de Jaú que altera a lei complementar número 501 de 10 de dezembro de 2015 solicito parecer verbal das comissões permanentes e pertinentes comissão de constituição justiça e redação membro nomeia doc o vereador doutor José Segura favorável membro vereadora Cleo Furquim favorável comissão de segurança serviços públicos presidente vereador João Pacheco favorável membro vereador Luiz Henrique Chupeta favorável membro vereadora doc Wagner Brasil favorável comissão de finanças orçamento e economia vereador presidente Lucas de Barros Flores favorável membro vereadora Vivian Soares favorável membro vereador Wagner Brasil de Barros favorável está em discussão referido o processo em votação o vereador que estiver de acordo permaneça como estão aprovado em discussão única encontra-se sobre a mesa o ofício número 102 barra 1.2 barra 2020 que o senhor secretário que o senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 12 barra 2020 que institui gratificação mensal a supervisão e a coordenação administrativa nas áreas da secretaria da saúde e da outras providências em votação referido urgência o vereador que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto oitavo processo número 12 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de jaú que institui gratificação mensal a supervisão e a coordenação administrativa nas áreas da secretaria de saúde e da outras providências solicito parecer verbal da comissão permanente e pertinente da casa comissão de construção justiça e redação presidente vereadora vivem soares favorável membro vereadora doc doutor josé segura favorável membro vereadora cléo furquim favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador joão pacheco contrário membro vereador luiz henrique chupeta favorável membro vereadora doc vagner brasil de barros favorável comissão de finanças orçamento e economia presidente lucas de barros flores favorável membro vereadora vivem soares favorável membro vereador vagner brasil de barros favorável está em discussão referido processo em votação o vereador que estiver de acordo permaneça como estão aprovado em discussão única encontra-se sobre a mesa o ofício número 103 barra 1.2 barra 2020 do senhor secretário municipal do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município de jaú com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 13 barra 2020 que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo de assistente social 1 no quadro de pessoal da secretaria de assistente desenvolvimento social e da providências correlatas em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneçam como estão aprovado a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto nono processo número 13 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de jaú que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo de assistência social 1 no quadro de pessoal da secretaria de assistente desenvolvimento social e da providências correlatas solicitos o parecer verbal das comissões permanentes e pertinentes comissão de constituição justiça e redação presidente vereadora Vivian Soares favorável membro em adoc nomeio vereador doutor José Segura favorável membro vereadora Cleo Furquim favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador João Pacheco favorável membro vereador Luiz Henrique Chupeta favorável membro em adoc nomeio vereador Wagner Brasil de Barros favorável comissão de finanças orçamento e economia presidente vereador Lucas de Barros Flores favorável membro vereadora Vivian Soares favorável membro vereador Wagner Brasil de Barros favorável está em discussão referido o processo em votação o vereador que estiver de acordo permaneça como estão aprovado em discussão única o referido processo encontra-se sobre a mesa o ofício número 106 barra 1.2 barra 2020 do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 16 barra 2020 que dispõe sobre a reestruturação de carreiras e da outras providências em votação a urgência vereador que estiver de acordo permaneça como estão aprovado a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto décimo processo número 16 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de jaú que dispõe sobre a reestruturação de carreiras e da outras providências solicito parecer verbal das comissões permanentes da casa comissão de constituição justiça e redação presidente vereadora doutora favorável 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 membro vereadora cleo furquim favorável comissão de saúde meio ambiente política urbana presidente doutor vereador doutor josé segura favorável membro nomeio adoc vereadora cleo furquim favorável membro vereador lucas e barros flores favorável presidente comissão de educação cultura e esporte presidente vereador tucubauabe favorável membro vereadora gentil américo cato favorável membro vereador tito coloneto favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador joão pacheco contrário membro vereador luiz henrique chupeta favorável membro nomeio adoc vereador vagner brasil de barros favorável comissão de finanças orçamento e economia presidente vereador lucas de barros flores favorável vereadora viva soares favorável vereador vagner brasil de barros favorável está em discussão referido o processo em votação o vereador que estiver de acordo permaneçam como estão aprovado em discussão único referido o processo encontra-se sobre a mesa ofício 109 barra 1.2 barra 2020 do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 17 barra 2020 que dispõe sobre a reestruturação de carreira e da outras providências em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneçam como estão aprovada a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto 11º processo número 17 barra 2020 discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de jaú que dispõe sobre a reestruturação de carreira e da outras providências solicito parecer verbal das comissões permanentes e pertinentes da casa comissão de constituição justiça e redação presidente vereadora vivem soares favorável presidente e membro nomeio ad hoc vereador doutor jose segura favorável membro vereadora cléo furquim favorável comissão de saúde meio ambiente e políticas urbanas presidente doutor jose segura favorável nomeio ad hoc vereadora cléo furquim membro favorável membro luca de barros flores favorável comissão de educação cultura e esportes presidente vereador tucubauabe favorável membro vereadora gentil américo cato contrário membro vereador tito coloneto favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador joão pacheco favorável membro vereador luiz henrique chupeta favorável membro ad hoc vereador vagner brasil favorável comissão de finanças orçamento e economia presidente vereador lucas de barros flores favorável membro vereadora vivam soares favorável membro vereador vagner brasil de barros está em votação referido processo está em discussão perdão em votação senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado em discussão único referido processo encontra-se sobre a mesa o ofício 108 barra 1.2 barra 2020 do senhor prefeito municipal fundamentado no artigo 29 da lei orgânica do município com pedido específico de urgência para o projeto de lei complementar do executivo número 18 barra 2020 que dispõe sobre a alteração da lei complementar 438 de 4 de abril de 2012 em votação a urgência em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneçam como estão aprovada a urgência aprovado pela casa a urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto discussão única do projeto de lei complementar de iniciativa da prefeitura municipal de Jaú que dispõe sobre a alteração da lei complementar 438 de 4 de abril de 2012 solicito parecer verbal das comissões permanentes e pertinentes da casa comissão de construção justiça e redação presidente vereadora vivem soares favorável membro em adoc vereador doutor josé segura favorável membro vereadora cleo furquim favorável comissão de saúde e meio ambiente e políticas urbanas presidente doutor josé segura favorável nomeio adoc vereadora cleo furquim favorável membro vereador lucas de barros flores favorável comissão de educação cultura e esporte presidente vereador tucubauabe favorável membro vereadora gentil américo cato favorável membro vereador tito colonel favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador joão pacheco favorável membro vereador luiz henrique chupeta favorável membro vereador adoc vagner brasil favorável comissão de finanças orçamento e economia vereador presidente lucas de barros flores favorável membro vereadora vivem soares favorável membro vereador vagner brasil de barros favorável em discussão referido processo em votação os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado em discussão única encontra-se sobre a mesa requerimento de urgência com o número regimental de assinaturas que o senhor secretário fará a leitura requeremos ouvido do outro plenário que seja reconhecida a urgência para a primeira discussão do seguinte projeto projeto de lei número 4 barra 2020 iniciativa da mesa diretora da câmara municipal de Jaú que dispõe sobre a revisão geral anual para os servidores públicos no âmbito do poder legislativo municipal sala das sessões 23 de março de 2020 está em votação a urgência o vereador que estiver de acordo permaneçam como estão aprovada a urgência aprovado pela casa o requerimento de urgência está incluído na ordem do dia os seguintes projetos 13º processo número 4 barra 2020 primeira discussão do projeto de lei de iniciativa da mesa diretora da câmara municipal de Jaú que dispõe sobre a revisão geral anual para os servidores públicos no âmbito do poder legislativo em Jaú solicito parecer verbal das comissões permanentes comissão de constituição justiça e redação presidente vereadora vime soares favorável membro vereador doutor zé segura no meio em adoc favorável membro vereadora cléo furquim favorável comissão de saúde meio ambiente e políticas urbanas presidente vereador doutor José segura favorável membro adoc vereadora cléo furquim favorável membro vereador lucas de barros flores favorável comissão de educação cultura e esportes presidente vereador tucubauabe favorável membro vereadora gentil américo cato favorável membro vereador tito coloneiro favorável comissão de segurança serviços públicos presidente vereador joão pacheco membro vereador luiz henrique chupeta favorável nomeio adoc o membro vereador vagner brasil de barros favorável comissão de finanças orçamento e economia vereador presidente lucas de barros flores favorável membro vereadora viva soares favorável membro vagner brasil de barros favorável em discussão referido processo em votação vereador que estiver de acordo permaneça comissão aprovado em primeira discussão referido processo encontra-se sobre a mesa requerimento de urgência com o número regimental de assinaturas que o senhor secretário fará a leitura requeremos ouvido o doutor plenário seja reconhecida urgência para a primeira discussão do seguinte projeto projeto de resolução número 1 barra 2020 de iniciativa da mesa diretora da câmara municipal de jaú que altera a resolução número 337 de 5 de agosto de 2013 sala das sessões 23 de março de 2020 está em votação a urgência senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovada a urgência aprovado pela casa caso requerimento de urgência está incluído na ordem do dia o seguinte projeto décimo quarto processo número 1 barra 2020 primeira discussão do projeto de resolução de iniciativa da mesa da câmara municipal de jaú que altera a resolução 337 de 5 de agosto de 2013 dispositivo de crise solicito parecer verbal das comissões permanentes comissão de constituição justiça e redação presidente vereadora vimeo soares favorável membro nomeio a doc vereador doutor josé segura favorável membro vereadora cleo furquim favorável comissão de saúde meio ambiente e política urbana presidente doutor josé segura vereador favorável membro a doc vereadora cleo furquim favorável membro vereador lucas de barros flores favorável comissão de educação cultura e esporte presidente vereador tugo baouabe favorável membro vereadora gentil américo cato favorável membro vereador tito coló neto favorável comissão de segurança e serviços públicos presidente vereador joão pacheco favorável membro vereador luiz enrique chupeta favorável membro nomeio a doc vereador vagner brasil de barros favorável comissão de finanças orçamento e economia presidente vereador lucro de barros flores favorável membro vereadora vivan soares favorável membro vereador vagner brasil brasil de barros favorável está em discussão referido processo em votação os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado em primeira discussão 15º processo número 3 barra 2020 segunda discussão do projeto de lei de iniciativa do vereador José Carlos que revoga que revoga as leis 2458 de 13 de novembro de 1987 e 2481 de 29 de dezembro de 1987 e número 3213 de 27 de outubro de 1997 está em discussão referido processo em votação os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado em segunda discussão referido processo passaremos agora a palavra livre em explicações pessoais sugiro aos senhores vereadores que se manifestem em explicações pessoais após a sessão extraordinária que será convocada a seguir tudo bem o senhor secretário fará a leitura do edital número 7 barra 2020 edital número 7 barra 2020 sessão extraordinária convocação ficam pelo presente nos termos do artigo 93 inciso primeiro do regimento interno da câmara municipal de jaú convocados os senhores vereadores para a realização de uma sessão extraordinária no dia 23 de março do ano em curso segunda-feira às 18 horas e 11 minutos a fim de deliberarem sobre os seguintes projetos primeiro processo número 4 barra 2020 segundo a discussão do projeto de lei de iniciativa da mesa diretora da câmara municipal de jaú que dispõe sobre a revisão geral anual para os servidores públicos no âmbito do poder legislativo municipal segundo o processo número 1 barra 2020 segundo a discussão do projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora da câmara municipal de jaú que altera a resolução número 337 de 5 de agosto de 2013 câmara municipal de jaú 23 de março de 2020 José Carlos Borgo presidente do poder legislativo de jaú nada mais havendo dou por encerrada a presente sessão e determino a lavratura da ata passaremos a seguir para a sessão extraordinária primeiro processo número 4 barra 2020 segundo a discussão do projeto de lei de iniciativa da mesa diretora da câmara municipal que dispõe sobre a revisão geral anual para os servidores públicos no âmbito do poder legislativo municipal em discussão referido o processo em votação os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado em segunda discussão referido o processo segundo o processo número 1 barra 2020 segunda discussão do projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora da câmara municipal de jaú que altera a resolução número 337 de 5 de agosto de 2013 está em discussão referido o processo em votação o vereador que estiver de acordo permaneça como estão aprovado em segunda discussão a palavra é livre em explicações pessoais qual a palavra Gidele? qual a palavra o vereador Luiz Henrique Chupeta eu solicito por gentileza então vai lá pode ir depois eu vou boa noite senhor presidente boa noite a todos senhor presidente eu fiz um requerimento na tarde de hoje indagando ao chefe do executivo em qual secretaria se encontra o processo número 10.857 RP de 25 do 7 de 2019 o que falta resolver com relação a ele e o que falta para finalizar 25 do 7 de 2019 a gente já está mês 3 de 2020 a pessoa precisando resolver a situação para que finalize o processo aí de ressarcimento em desapropriamento e não há Cristo que faça com que execute esse processo o que que tem tanto que as coisas não anda nessa prefeitura então é como eu fiz um pedido de um outro processo aí no qual eu estou para receber a resposta esse aqui é outro pessoa vem pede fala corre atrás traz a documentação é uma burocracia danada até aí concordo porque burocracia ela existe mesmo dentro das leis mas enfim quando tudo resolvido não anda aqui dentro então vamos aguardar a resposta aí quero dizer ao interessado que dependendo de como vier a resposta a gente encaminha para o ministério público você vai ver só como a coisa anda eu fiz um outro requerimento indagando ao senhor prefeito municipal sobre a possibilidade de o poder executivo elaborar projeto de lei idêntico ao projeto parlamentar que originou a lei número 5.248 que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar de válvula de retorno da tubulação do sistema de abastecimento de água enviar para esta casa um caráter de urgência para que o mesmo seja discutido e aprovado eu por que que eu fiz esse requerimento a primeira vez que fiz ele foi ao executivo do executivo foi para o Saenja mas quem que fazia a lei é o executivo e não o Saenja que é o órgão regulador o Saenja simplesmente respondeu que não cabe a eles ao executivo já falei isso aqui por várias vezes aí mandamos outro grifado inclusive o nome do senhor prefeito municipal para ver se entendesse que é ele que tem que fazer o projeto foi encaminhada a resposta que cabe empreendimento de desinformar e vossa excelência e demais do poder legislativo que somente após solucionado uma vez que dependendo de constar o serviço sendo executado incluído no processo agora venha cá já foi falado a juiz entendeu que cabe ao poder executivo e não ao legislativo então prefeito o senhor não tem que esperar nada o senhor é executivo o senhor pode fazer o projeto e encaminhar para essa casa então fácil e manda aqui para a gente votar e acabar com esse ar exorbitante na tubulação de água do contribuinte que já paga por demais e aí vem responder dessa forma quem tem que esperar somos nós que a juiz entendeu que não cabe a nós vereadores então nós que temos que esperar o desenrolar da justiça mas o senhor executivo não então não tem o porquê disso mas vamos cobrando vamos pedindo eu queria que falasse o presidente sobre um projeto de lei do vereador paulo gambarini esse projeto 485 de 2001 esta lei proíbe o fechamento de vias públicas de modo a impedir o trânsito de veículos nas vias públicas centrais para a realização de obras ou consertos em qualquer natureza pela prefeitura serviço de água e esgoto município de jaú saenja concessionárias de serviço público ou suas empreiteiras meia hora antes durante e até meia hora depois no horário de expediente bancário ou público ele esteve aqui a semana passada e nos pediu para que nós nos atentasse para que visse esse projeto aqui e cobrasse mais ele eu quero parabenizar o vereador pelo projeto e por nos lembrar também disso daí inclusive eu já estou junto ao meu assessor e o jurídico da casa para que a gente inclui algumas agências que ficam fora da área central e que vem causando esse problema mas independente de tudo isso que vem acontecendo é buraco mal feito é esse problema de ar nas torneiras que quando era o saenja eles mesmo colocavam a propaganda para que o contribuinte comprasse a válvula instalasse hoje eles vêm e não quer que põe e entra na justiça ainda pedindo liminar para não deixar por para não acabar a mamata agora decorrente de tudo isso vereador eu sinto lhe falar que o senhor tem culpa nisso também porque na época que veio para a votação nessa casa a terceirização aí do serviço o senhor votou favorável então está aqui que votaram contra Fernando Frederico Gilberto Vicente Ronaldo Formigão e Tito Coloneto foi os que votaram contra os demais votaram a favor então parabenizo o senhor pelo projeto pela lembrança mas se tivessem votado contra isso nós tínhamos um grande problema fora de nosso município enfim está aí não adianta nada colocar eles para dentro depois reclamar eu quero aqui estender meus parabéns ao secretário de ouvidoria ao senhor Luiz Urbano pelos inúmeros trabalhos que vem nos atendendo quando chega até ele em questão não faz questão de diferença entre oposição situação que geralmente a gente para fazer aqui uma indicação não tem resposta requerimento você tem que esperar 30 dias então o contribuinte vem e clama para que a gente cobre serviços que o água de jaú que é sempre eles vai lá abre o buraco faz o conserto e larga de qualquer jeito quando não o defeito volta novamente no sábado da noite eu recebi uma reclamação do morador da cidade que às 7 horas da manhã estava o vazamento em frente da casa dele no calçamento foi pedido para fazer o reparo disseram que ia não foram seu vereador não foram às 7 e meia da noite ele me ligou pedindo pelo amor de Deus que eu fizesse algo para que eles iam consertar porque a caixa dele já estava vazia que a água não ia para dentro de casa devido ao vazamento a esposa se eu não me engano gestante crianças pequenas na residência e nada de água na casa segura eu liguei para o secretário Luiz Urbano e pedi para que ele tomasse providência e fizesse algo quanto aquilo que a pessoa não podia ficar sem água na situação que estava ele prontamente atendeu a minha reclamação passou o pedido à frente e em poucos minutos eles estavam lá na porta da casa fazendo o reparo hoje eu tive uma outra reclamação na Genacif que há mais de um ano que tinham mexido no assalto largado o buraco em frente a uma oficina onde passa caminhões de carga pesada e não arruma e aquele caminhão vai passando ali vai afundando estourou o cano novamente e começa novamente o vazamento liguei para o senhor Luiz outra vez mais uma vez atendido muito obrigado assim se todos trabalhassem dessa forma fazendo com que faça para o contribuinte estendo mais uma vez os parabéns ao senhor secretário de ouvidoria o senhor Luiz Urbano eu queria falar aqui eu citei aqui o caso dos coletores de lixo do requerimento que nós fizemos sobre os coletores de lixo no qual estão todo mundo se mobilizando baixa decreto daqui faz dali a sugestão de lá e todo mundo tentando se resguardar quanto a essa esse vírus que está assustando amedrontando e matando gente pessoas hoje de manhã por favor a pasta 440 dá uma olhada os motoristas da empreiteira que é terceirizada correto com as máscaras como vocês estão vendo aí que é uma empresa privada e que presta serviço público dá uma olhada lá todos eles e máscara prefeito parabéns a eles que estão se resguardando a empresa aos coletores de lixo ao monte de sacaria lá na Santa Casa para recolher dá uma olhada aí tudo sem máscara tudo sem máscara dá uma olhada aí que é mais risco de contaminação que tem um lugar desse ah mas os coletores trabalham na rua é arejado é aberto e quando vai coletar na Manau Carvalho Santa Casa enfim tantos outros seja um restaurante seja até um lixo domiciliar de uma residência se uma pessoa contaminada a residência põe o lixo lá já vou finalizar seu presidente põe o lixo lá está contaminado eles vão pegar assar e pegar não vai contaminar também então apesar de tudo que eu falei aqui do que vem acontecendo naquele setor mais esse problema você entendeu pessoas que trabalham que faz esses meninos tem uma importância fundamental para toda a Jaú não é só para mim vereador para o senhor presidente é para todo mundo e não faz nada para ajudar eu vou conversar ainda com o secretário Moreto para que ele tome a decisão se é que lá eles não vão tomarem porque tem que ser feito alguma coisa esses meninos senhor presidente maioria das vezes tem pessoas que passam por eles não falam bom dia sabe fazem deles como se fosse ninguém eles têm obrigação de coletar o lixo da nossa cidade tem sim só que não tem consideração e respeito por muitos e falta muito disso para eles inclusive dentro do poder público que não fazem nada para facilitar eles não querem que faça o famoso sapatinho senhor presidente montoar então que passe a noite eu conversei com o secretário Moreto e ele falou se for preciso a gente paga adicional noturno e se pagar não precisa montoar eles tiram um sapatinho a noite que não tem sol menos movimento a cidade acorda limpa mas fazem de tudo para abarrar e para não fazer o que tem que ser feito eu gostaria de entender o porquê o porquê se o problema é ele que o coração é ruim ou o que que é mas eu vou esperar a resposta do requerimento vou conversar com o secretário de governo e vou ver o que pode ser feito aí para que possa melhorar o serviço desses meninos aí por hora muito obrigado senhor presidente eu peço para todos que se resguarde desse vírus que está aí matando assustando aterrorizando muita gente fique em casa faça o máximo para que isso não plurifore que não contamine ainda mais pessoas a coisa é mais séria do que muitos pensam muito obrigado senhor presidente que Deus abençoe a todos a palavra é livre explicações pessoais com a palavra o vereador Tucubauab boa noite novamente eu vou ser o mais breve possível eu tenho algumas reclamações aqui que eu recebi do pessoal da população e eu queria passar aqui para vocês CPFL eu sei que é governo do estado governo federal e águas de jaú o pessoal está pedindo não fazer o corte por falta de pagamento nesse período então CPFL águas de jaú vem com carinho essa situação fechamento dos bancos apenas o essencial não o presencial hoje eu passei no banco Cicobi ali perto de Santos Ferri doutor Segura tinha uma fila imensa então vamos eu sei que dia a dia vai melhorando o pessoal está está sendo bem obediente mas tem que ser essencial não presencial outra coisa o SAMU o SAMU tem gente tem trabalhador do SAMU que tem mais de 60 anos se esse pessoal ficar em casa precisa ver bem certinho porque tem uma tem uma gratificação deles lá que eles estão com com medo que eles percam pop né pop então você aí do governo se for afastar eles não tira essa gratificação esse pop porque eles dependem muito disso outra coisa as vacinas meu celular não para de tocar vacina era 3 horas da tarde acabou em todos os postinhos então Márcia Nassif por favor oriente as pessoas vamos fazer essa comunicação passem bairro em bairro pega os carros de som pega a Secretaria da Cultura que tem som põe pra funcionar põe pra trabalhar esse pessoal aí esse pessoal que tem cargo de confiança põe no carro fechado fecha o vidro e fica rodando de carro aí pra população ficar sabendo o que está acontecendo outra coisa o que fizeram lá na praça do Rosa Branca é que não deu tempo pra eu pôr aqui o vídeo nossa fizeram uma poda lá um corte de árvore lá impressionante tá todo mundo revoltado lá na praça na praça do Rosa Branca o que que está acontecendo é que eu falo aqui o o secretário de governo sai com a motosserra na mão o secretário de desenvolvimento fala como se fosse secretário da saúde secretário da saúde tem que fazer o papel de outro secretário então vamos organizar vamos fazer a coisa certa pelo menos esse último ano aí saiam de cabeça erguida outra coisa o pessoal os feirantes pediu pra ver se tem alguma alternativa pra ajudar eles semanal com alguma gratificação Borgo sei que faz parte do seu irmão da secretaria da agricultura o pessoal lá vai passar muita dificuldade como várias pessoas mas receber essa reclamação ver com carinho esse pessoal dos feirantes também outra coisa aqui por favor a pasta 436 olha para nessa foto só tem essa foto essa foto é na rua Maria Aparecida Lucas no Jardim Santa Rosa é quase em frente ao CID ou a escola lá do Silabaoabe esse caminhão aí já faz tempo que está aí um monte de pneu em cima e ninguém toma providência fiscalização da prefeitura eu sei que não estão trabalhando isso aquilo mas passa alguém lá atividade delegada tira esse caminhão de lá com esse monte de pneu já faz um monte de dia aí que esse caminhão está parado lá e ninguém toma providência pode tirar obrigado e para finalizar eu gostaria que todos primeiramente eu queria parabenizar todos os brasileiros estão dando um show estão ficando em casa estão pelo menos o que a gente está vendo está rigoroso o Joãoense também a gente está vendo que está se esforçando então a coisa é grave nós precisamos ficar dentro de casa isso daí é passageiro com certeza todo mundo vai passar por isso e você pode ter certeza que aqui no máximo já estava conversando com o doutor Segura de 60 a 90 dias isso aí possa estar tudo resolvido já o só tem casos né doutor não tem só suspeito então não tem caso ainda está indo bem então vamos ficar em casa vamos seguir as orientações e que Deus abençoe a todos a palavra é livre em explicações pessoais com a palavra o vereador Tito Colô Neto senhor presidente senhores vereadores senhor presidente é falar do que vem acontecendo é chover no molhado mas eu quero dizer ao senhor como tem aproveitadores nessa hora é uma pouca vergonha por exemplo o que esse pessoal que tem o gel o álcool nas prateleiras o valor que eles estão colocando no mercado isso é aproveitado de uma situação de calamidade isso é aproveitado de uma situação onde onde o brasileiro está desesperado onde o brasileiro que está perdendo o seu emprego está desesperado onde o brasileiro que tem seus filhos pequenos ainda tem seus pais idosos estão desesperados e aí aparece um bando de mercenário de sanguessugas e aproveitam para vender um álcool essa porcaria que existe que hoje está salvando as vidas para colocar um preço que era hoje 50 vezes mais ao invés de ajudar o próximo ao invés de tentar fazer a parte de vocês vamos colaborar vamos fazer acontecer não vai lá e tenta explorar a quem realmente está precisando a quem realmente necessita que é o pessoal acima de 60 anos principalmente as pessoas que estão no trabalho enfim não façam isso gente se não puder ajudar não atrapalhem se puder o mínimo não atrapalhar porque a situação é grave é gravíssima outra coisa que eu quero comentar sobre o aumento do gás que vergonha o aumento do gás como subiu isso e ninguém toma providência o governo federal agora com essa epidemia está preocupado aí está querendo mas está deixando a outra porteira o gado escapar inteiro o gás foi para 78 reais e ninguém faz nada é um crime que está acontecendo quando vai tomar uma atitude para punir esse pessoal quando falam em se abaixar abaixou 10% na refinaria o petróleo nas bombas é mentira o gás subiu porque subiu o gás se abaixou o petróleo isso é uma covardia e ninguém está fazendo nada não é isso? então precisa fazer alguma coisa realmente o que não pode deixar o povo à mercê dos mercenários dos sanguessugas daqueles que exploram o trabalhador daqueles que tiram do trabalhador até a última gota de sangue que ele tem o trabalhador hoje está esgotado ele chega em casa ele não sabe se amanhã ele vai poder trabalhar novamente esses que estão trabalhando micro e pequenos empresários que perderam praticamente aí o seu ramo de entrega das mercadorias seja de calçados seja de hortifruti grangeiro como falou aqui sobre a feira livre aqueles que tem seus produtos para vender que estragam em três dias então como que faz? como que faz? então vai se dar a mão? vai se ajudar? ou vai continuar esses mercenários fazendo o que fazem? seja no gás seja no álcool seja onde for tá? você acha que um país que precisa sair de uma crise dessa pode ficar à mercê desses bandidos que fazem isso esses aproveitadores que fazem isso não pode não pode tá? vamos dar a mão todo mundo vamos sair dessa crise temos que fazer alguma coisa agora me ligaram três, quatro pessoas que acabou as vacinas isso é um crime doutor Segura foi programado ia começar a vacinação ia começar a vacinação aí de repente pega as pessoas de idade vão na fila e não tem a vacina meu Deus do céu meu Deus do céu eu vou dar outra vez aqui meu assessor saiu daqui agora teve com a Márcia Nassif agora e já pediu pra Márcia Márcia vamos pôr um carro de som um carro de som põe nos bairros sai o carro de som chamando as pessoas você morador da rua tal da vila tal vamos sair na porta você que tem acima de 60 anos nossa equipe de vacinação está aqui vamos vacinar você na porta da tua casa saiam nas ruas fazem a vacinação não tem a contaminação de trazer o pessoal da terceira idade pra aglomerações será que custa fazer um negócio desse se a vacinação hoje é pra terceira idade se é pra terceira idade por que não levar a terceira idade ao privilégio de tomar vacina em casa o Wagner Brasil mostrou que tem a lei lei pra ficar na gaveta não presta pra nada o que presta é vocês fazer um trabalho desse põe um carro de som o que é um carro de som não é nada se tiver duas as três equipes põe uma equipe em cada bairro num tempo mínimo já estará vacinado toda a terceira idade de Jaú pode ter certeza disso então põe em prática isso por favor a partir de amanhã pega o carro de som tá aí sendo decretada urgências de tudo quanto é coisa pega carro de som com o grupo que vocês tem que trabalham aí na Secretaria de Saúde põe pra vacinar nas ruas nos bairros a preferência não é o pessoal acima de 60 anos então vamos com a vacina até a casa deles vamos pedir pra que eles saiam na rua vai sair todo mundo na rua vai ser em massa a vacinação em massa não estamos vacinando contra o vírus essa pandemia que está aí tá isso é contra a gripe mas já vai ajudar bem as pessoas que estão em casa tá e vocês colaborem vocês que tem aí o comércio tá colaborem e outra coisa que não pode acontecer os bancos tem que fechar hoje tinha uma fila aqui ó no Itaú tinha uma fila e aí como se faz e o banco doutor vai prorrogar o que tem que ser prorrogado os títulos que estão aí dos micro e pequenos empresários vai prorrogar quem financiou seu carro que está perdendo o emprego os bancos vão fazer o que tem que fazer pra ajudar essa epidemia ou vão dar dinheiro ou vão dar dinheiro a juro pra acabar de matar o empresário fala pra mim o que vocês vão fazer é hora de vocês que são os maiores diotas credenciados pra ajudar nessa epidemia que está aí é hora de vocês chegarem e falarem assim a minha participação é essa pra sarar e curar o Brasil curar o povo brasileiro povo que enriqueceu vocês e não pode e eu peço novamente ao senhor prefeito municipal senhor prefeito pelo amor de Deus ninguém vai pagar o IPTU mesmo porque não tem dinheiro é agora pior ainda tá então abone os pequenos e micro empresários bem como as empresas que estão passando aí agora pelo regime de calamidade essa semana amigo meu de 250 funcionários parou parou por quê? o consumidor não está comprando e as pessoas de loja que compraram não estão aceitando não estão aceitando não tem como produzir nobre presidente não tendo como produzir vai parar tudo como já parou então eu peço aqui não pense sério um município isento em IPTU já está isentando aí o FGTS está isentando o Simples então vamos fazer a nossa parte aqui em Jaú senhor prefeito vamos olhar para esses pequenos e micro empresários e ajudá-los vamos ajudá-los primeiro a sair ou ter um pensamento positivo daquilo que vai acontecer porque está parando por 15, 20, 30 ninguém sabe quanto tempo é parar por Gabalman ninguém sabe quem tem um prazo tem doutor não tem prazo vai saber Deus o que vai acontecer com o próximo pagamento dos funcionários que as empresas não tem como pagar como vai fazer como que vai fazer e aí tá supermercados as cobradoras de caixa não pode ficar senhor presidente vulnerável aquela fila não pode ficar tem que botar como vários supermercados estão colocando vocês de Jaú que tem supermercados tá fazer uma redoma de vidro como muitos lugares estão fazendo pra proteger o funcionário tem que fazer isso você da saúde que não tem máscara você que não tem as luvas que não tem o material pra trabalhar não saiam não vão não vão se condaminar então você que é responsável de fornecer o material forneça o material não deixe o funcionário aí à mercê de pegar um vírus como esse não pode agora eu quero finalizar dizendo gente do céu tem pessoal que não percebeu ainda a gravidade da situação nobre presidente o senhor teve hoje a sabedoria de tentar evitar aglomerações que ninguém sabe aqui entre nós a gentil pode ter gente contaminada pedi aqui pra que se fizesse exames o doutor segura disse que não é fácil encontrar a lâmina pra fazer o kit pra fazer o exame e aí como que fica como que fica quem pegar Denilson leva pra casa leva pra casa você contamina sua esposa você contamina a sua família o seu filho as pessoas queridas da sua vida você contamina e aí como que fica e a responsabilidade é de quem é de quem tá as vezes se brincam por aí e acha que jovem não pega muito jovem já morreu e eu quero dizer o seguinte que todo carinho toda boa vontade de toda população é importante e você acima de 60 evita de sair mesmo fique em casa faça o trabalho que tem que se fazer pela internet que tem muito pessoal de 60 anos que trabalha muito tá vamos esperar passar essa fase maldita que nós estamos atravessando vamos esperar passar essa fase ruim que nós estamos passando e com toda a minha idade eu nunca vi isso no nosso presidente e tenho certeza que o senhor também não viu tá uma crise dessa então eu desejo a todos principalmente a minha querida Jaú que se cuidem se cuidem mesmo porque a situação é bastante grave um grande abraço a todos a palavra continua livre em explicações pessoais com a palavra ao vereador doutor José Segura senhor presidente seus vereadores público presente pessoas que nos veem e nos ouvem através da TV Câmara como disse os vereadores que me antecederam a situação desse vírus é uma situação grave gente é bem grave isso daí e isso ainda não chegou isso vai chegar a previsão do Ministério da Saúde dos infectologistas das pessoas responsáveis por isso ainda falam que vai chegar em torno da semana da Páscoa vai ser o pico da transmissão do coronavírus no Brasil inclusive a nossa cidade felizmente nós não temos nenhum caso confirmado na nossa cidade tem casos suspeitos mas confirmado nós não temos nenhum uso de máscaras é importante e essencial as pessoas que trabalham na linha de frente a linha de frente quem que é a linha de frente é o pessoal da saúde os enfermeiros os técnicos as recepcionistas o pessoal da maca o pessoal do resgate o pessoal do SAMU os médicos o pessoal que trabalha dentro do hospital o pessoal que atende o paciente no leito paciente com suspeita estão morrendo muita gente nos hospitais da Itália da Espanha que trabalham na área da saúde médicos enfermeiros vai acontecer no Brasil vai acontecer a mesma coisa é inconcebível que um agente da saúde faça a recepção ou faça o atendimento da pessoa que vai procurar o posto de saúde ou vai procurar o hospital sem máscara tem que existir tem que haver a máscara para a pessoa proteção se tiver o avental tem que fornecer se tiver a luva tem que fornecer se tiver o gorro tem que fornecer se tiver o óculos tem que fornecer e essa pessoa quando chegar em casa tem que tomar cuidado de preferência se puder na hora que chegar em casa tirar a roupa na garagem colocar dentro de um saco plástico e ir no chuveiro tomar banho porque senão vai haver uma contaminação muito grande então nós temos que se prevenir fazer terrorismo não fazer fake news e falar que chazinho de alho com cebola cura chazinho de alho com nada vai curar isso porque não temos nenhum remédio que cura ah porque a cloroquina cura cositromicina cura isso é uma pesquisa que está sendo feita e que não existe comprovação científica ainda isso é remédio que é usado para tratar lupus artrite e malária principalmente na região norte centro-oeste do país a cloroquina não é um remédio milagroso então e nem chazinho disso e chazinho daquilo e remédio sorinho para aumentar a imunidade não existe esse remédio não existe então não acreditem nessas coisas que são colocadas no face faça sua boa higiene higiene com água e sabão que é a coisa mais eficiente que tem porque o vírus ele é envolto numa espécie de uma membrana que é formada de gordura e o sabão o que que faz o sabão retira a gordura dissolve a gordura e o vírus e a bactéria morrem não é o álcool gel não o álcool gel é um profilático e as pessoas precisam ter um pouco de visão de humanidade uma máscara que custava um e sessenta uma máscara diferenciada hoje no mesmo lugar está custando sessenta reais nós ficamos procurando máscaras e a pessoa tendo máscara e álcool falava que não tinha aguardando a crise esperando subir e hora que subiu ele colocou material no balcão para vender por um preço mais de mil por cento acima do preço normal e você não acha máscara para comprar não acha kit para fazer exame para comprar não acha luva para você comprar não tem vai as fábricas estão repondo vai repor vai chegar mas no momento não existe os kits para fazer exames vão chegar vão chegar entendeu tem o kit rápido a Unimed já tem comprado a Santa Casa tem comprado a vigilância epidemiológica já está aguardando chegar para fazer os exames mas no momento a situação nossa é muito difícil e é uma situação que pode se agravar e muito porque como disse o vereador que me antecedeu aqui se as coisas começarem a parar deixar de funcionar banco fechado ferão fechado comércio fechado lanchonete fechada entendeu fica difícil o indivíduo que tem que trabalhar que tem que se sustentar sustentar sua família e sem nada o que que vai acontecer se essa crise permanecer 30 dias 30 dias vai ser um desastre financeiro tirando a grande desgraça de saúde se demorar 60 dias então você imagina o que vai acontecer as firmas as coisas parado sem vender comércio fechado acabou do sem no comércio o comércio abria 9h 9h15 9h30 menos os patrícios patrícios 7h30 ela estava com a lojinha aberta entendeu patrícios estavam lá lojinha aberta 7h30 e os brasileiros 9h 9h30 então por que que ele vendia vendia um baixo por que muitas vezes se você quer comprar um negócio 7h30 ou 8h esperando abrir a loja então feliz daqueles que tem alguma coisa não precisam correr estoque de alimentação não vai faltar alimentação alimentação é uma coisa que não vai faltar existe estoque na secretaria da agricultura estoque suficiente para suprir os produtores estão produzindo tem gado tem suíno tem aves tem caprino tem arroz tem feijão tem tudo isso tem tem óleo de soja não precisa se preocupar com isso comida é uma coisa que não vai faltar o que vai faltar talvez é dinheiro para comprar comida isso talvez falte e as vacinas gente o que aconteceu com as vacinas era hoje tem lugar que terminou a vacina às 13h30 lugar que foi até às 15h o que aconteceu veio poucas vacinas ou foi só hoje que acabou amanhã vai ter ou a semana inteira não vai ter vacina quando que vai chegar as vacinas isso a secretária da saúde tem que vir a público e se explicar o que que aconteceu porque não é culpa acredito que não é culpa da secretaria senhor presidente acabou a vacina veio poucas vacinas porque não é possível não é verdade eu imagino deve ter vindo poucas vacinas para atendimento da população ou todo mundo foi no posto para tomar a vacina hoje e o resto e o resto da semana vai chegar a vacina amanhã ou depois da manhã vai ter vacina essa semana ou não vamos ter mais vacina só semana que vem ou o governo lançou as vacinas com meio de antecedência e não tinha estoque suficiente para distribuir para o Brasil porque o pessoal da do Ministério da Saúde é um pessoal sério eu conheço pessoalmente o ministro ele foi presidente da Unimed de Campo Grande por isso que eu conheço não tenho relacionamento com ele eu conheço mas uma pessoa séria e as pessoas que são secretários dele também são sérias então vamos aguardar para que isso seja esclarecido da melhor maneira possível presidente desculpa ultrapassar o tempo um pouquinho muito obrigado a palavra continua livre explicações pessoais com a palavra vereador Balmão boa noite presidente boa noite da mesa vereadores uma pena que poucos né eu só queria deixar registrado presidente que eu não tive tempo hábil de fazer por escrito mas um pedido de algumas mães que tem as crianças matriculadas nas escolas municipais e não está havendo aula mas com certeza essas escolas devem ter alguma coisa de alimento estocado que eram servidos para essas crianças e tem algumas crianças algumas mães que não está tendo a comida que provavelmente seria aquela comida que conta com a criança indo na escola para poder comer então vocês aí o líder do prefeito o nobre presidente se puder até chegar na Secretaria da Educação e ver se realmente tem esses alimentos nas escolas eles devem ter lá as mães que tem mais necessidade os alunos com mais necessidades para poder estar distribuindo isso aí levando isso aí nas casas porque tem muitas crianças que estão ficando sem alimentos então eu acho que o vírus é tudo muito tudo se fala e a gente está acabando esquecendo das crianças que vão acabar morrendo de fome e nas escolas pode até perder alimentos porque esses alimentos tem vencimentos então queria deixar aqui que o presidente da câmara o líder do prefeito o próprio doutor Segura que tiver chegar e ver com isso aí se tem condição de ser feito isso e se realmente a gente tem esse estoque nessas escolas eu acredito que tenha porque estava tendo aula normal e foi interrompido e esses alimentos se ficarem lá vai acabar estragando então é isso que eu queria deixar que algumas mães acabaram pedindo para mim se teria condição de a gente levar isso aí até a Secretaria da Educação como eu tive a oportunidade de estar assumindo hoje eu estou deixando isso aqui e se for possível a gente vai agradecer não só eu mas as crianças muito obrigado boa noite palavra continua livre explicações pessoais a palavra vereador Wagner Brasil senhor presidente senhores vereadores público de casa eu gostaria de reforçar aqui algumas palavras que já foram ditas na questão de alguns itens alguns fornecimentos tipo luvas álcool gel pedia para prefeitura através da fiscalização que passassem nesses locais onde vendem esses produtos por que que eu falo isso porque tem gente aproveitando de uma situação aproveitando de uma situação das pessoas que mais necessitam das pessoas que não tem condições de comprar no preço que essas pessoas estão colocando para vender esse produto fiscalização cai em cima doa a quem doer fiscalize e mude se precisar fecha lacra porque é inadmissível que aconteça isso em qualquer lugar e na nossa cidade porque as pessoas estão necessitadas recebo todo dia através do whatsapp amigos comerciantes industriais fabricantes de calçado todo mundo está preocupado preocupado o que vai acontecer amanhã se eles vão fechar se eles vão ficar abertos se eles vão dar férias todo mundo está preocupado e eu também estou preocupado com isso nós todos os vereadores nós estamos preocupados com isso porque se a gente não tivesse preocupado a gente não subia aqui e passava para você de casa preocupação existe e a preocupação vai mais além do que está acontecendo hoje então eu peço pessoal da fiscalização repito novamente cai em cima dessas pessoas que estão fornecendo na cidade o álcool gel e as luvas supermercado evite aglomeração e além disso tem funcionários de supermercados que não estão recebendo luvas não estão recebendo a a máscara isso é ruim dê condições para o seu funcionário poder trabalhar mais tranquilo eu recebi várias ligações de alguns supermercados da cidade que está acontecendo isso fiscalização passe no supermercado também exija que o supermercado dê para os seus funcionários essa condução de poder trabalhar e trabalhar mais tranquilo porque todo mundo hoje está trabalhando preocupado e com razão o vírus está aí gente começou em outros países e hoje chegou no Brasil então há uma preocupação muito grande com isso e a gente tem que procurar ajudar essas pessoas que nos procuram através dessas informações então eu peço mais uma vez a todos os funcionários do município que fazem certo essas visitas esses fiscais e que trabalhem com rigor com rigor porque a população não pode ser prejudicada senhor presidente eu queria também aqui aproveitar esse momento em agradecer a prefeitura pelo pedido que fizemos através de um requerimento nessa casa exatamente no dia 4 de novembro de 2019 que era a questão dos agentes administrativos da prefeitura pedimos através de alguns agentes que nos procuraram fizeram um abaixo assinado e nós entramos com esse requerimento pedindo que se fizesse jus e desse um aumento para essa categoria que o salário está muito baixo e eu fico feliz porque foi atendida essa categoria que tanto necessita e que tanto como outros outras categorias também aqui da prefeitura necessita então é mais uma questão de agradecimento a todos os agentes que nos procuraram e também por parte do poder executivo eu desejo a todos senhores vereadores público presente imprensa funcionários da câmara população chauense fique em casa fique em casa porque é sério está aí está na porta da casa de qualquer um de nós vamos nos cuidar que Deus nos abençoe nos guarde nos proteja e nos livra de todo o mal amém palavra continua livre explicações pessoais com a palavra com a palavra vereadora Denilson boa noite senhor presidente e aos vereadores aqui ainda presente só em relação ao que o vereador purga falou a secretaria de educação e a secretaria de assistente social eles já estão organizando em relação a questão dos alimentos então só para título de informação e agora em relação ao vírus o coronavírus como todo mundo está falando o mais importante é o isolamento social e também as notícias presidente elas devem ser atualizadas pelo poder público com mais rapidez com mais verdade porque a população ela tem que estar ciente do que está acontecendo dos números lógico que aqui em Jaú a gente eu acho que tem a transparência são seis casos suspeitos como diz o doutor Segura falou então a gente espera esse tipo de notícia que a população está em casa está assustada só que tem esse tipo de informação e atualizada todo dia com rapidez com verdade porque a gente já está assustado e a gente não vê aí uma atualização rápida para o que está acontecendo aqui em nossa cidade então o que eu venho aqui frisar é que a gente fique em casa muitas pessoas aí até vários políticos a gente vê que não está dando a mínima para esse vírus e a gente sabe que esse vírus é muito perigoso então siga as orientações do Ministério da Saúde do Poder Público fique em casa é muito importante que você fique em casa cuide da sua família evite levar a contaminação para a sua família é muito importante não fique dando aí ouvidos para essas pessoas que não estão nem aí com a população que só pode estar sendo isso que está acontecendo políticos aí poderosos não estão nem aí com a população devido aí a algum pronunciamento que andam dando por aí então vamos se resguardar vamos ficar em casa vamos cuidar da família que a coisa é séria como diz o doutor Segura ainda nem chegou e eu acredito nisso então por favor fiquem em casa uma boa noite a todos obrigado presidente a palavra continua livre em explicações pessoais ninguém mais desejando fazer uso da palavra antes de encerrarmos a presente sessão eu gostaria embora às vezes a gente e as pessoas achem que é cansativo falarmos todos no mesmo assunto mas não posso deixar realmente de lembrá-los que nós estamos para enfrentar uma pandemia que nós nunca nesse país passamos ou tivemos pelo menos notícia de que o país passou por uma situação dessa que está para vir e qual seria a nossa contribuição como população seguir as seguir as orientações seguir as orientações das pessoas envolvidas com a saúde do Ministério da Saúde Secretaria Estadual de Saúde Secretaria Municipal de Saúde seguir as orientações que nos são passadas porque nós temos condições de ajudar muito não de fazer com que o vírus não chegue até nós porque ele vai chegar já chegou mas nós temos condições de não deixá-lo propagar no nosso meio fazer com que ele se extermine o mais rápido possível que as autoridades consigam o controle dessa desse microvírus que nós estamos enfrentando essa pandemia que nós vamos enfrentar já começamos a enfrentar de uma maneira que se nós nos unirmos todos com certeza o estrago vai ser muito pequeno foi falado aqui inclusive de empresas de comércios que superfaturam alguns produtos que nesse momento são necessários para o uso das pessoas com máscara luva álcool gel essas coisas eu me lembrava aqui que em 2004 se eu não estiver enganado acho que em 2004 no Japão quando houve aquele tsunami após o tsunami as pessoas os socorristas enfim as autoridades os voluntários que participavam do resgate do apoio às pessoas até famílias que perderam membros da família enfim todo aquele pessoal que fazia esse trabalho de ajuda as carteiras que eram achadas com dinheiro documentos objeto de valores achado nos carros eles devolviam para as autoridades umas coisas que eu vi pela televisão que surpreendeu o mundo inclusive a atitude das pessoas que prestavam socorro às vítimas o ano passado na Austrália também por ocasião daquele incêndio que teve o comércio o comércio de uma maneira geral nas cidades onde estavam sendo mais atingidas eu pelo menos via pela televisão alguns comerciantes que tinham ainda produtos para ser vendidos as pessoas que precisavam vendia pelo mesmo valor até às vezes um pouco mais barato para ajudar justamente as pessoas que estavam precisando de ajuda naquele momento e em momento algum eles exploravam essas pessoas porque sentiam se colocavam no lugar daquelas pessoas que estavam precisando de ajuda coisa que a gente não vê aqui no nosso país pelo menos nesse momento aproveita a desgraça alheia para poder tirar proveito financeiro esquece que caixão não tem gaveta então é importante que você também além de você seguir as orientações do Ministério da Saúde da Secretaria de Estado de Secretaria Municipal de Saúde também participe dessa corrente de apoio de uns aos outros no sentido de que quando tiver alguém que queira levar a vantagem isole ele não vai no estabelecimento dele não nesse momento não vai mais pode ser qualquer tipo de comércio tem outros concorrentes tem outras pessoas que vendem o mesmo produto nesse momento é para a gente sentir qual é o comerciante qual é a pessoa quem é as pessoas que realmente estão preocupados com a situação e não preocupados em ganhar dinheiro o que vai passar essa situação essa pandemia vai passar ela está começando a chegar a hora que ela passar marque bem quem são essas pessoas que fazem esse tipo de coisa exploram quer ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia passando essa fase não vá mais no estabelecimento dele não compre mais nada dele porque na hora que você e nós precisamos ele explora e a hora que ele precisar de nós é a hora da gente não ir mais no estabelecimento dele as pessoas estão vendo fazendo algumas notícias falsas fake news essas coisas aí não se deve fazer isso não se deve tirar proveito político dessa situação porque todos nós estamos envolvidos foi falado aqui máscara foi falado álcool gel foi falado inclusive da própria vacina contra a gripe falei agora há pouco com a secretária da saúde de saúde a Márcia Nassif ela foi muito clara comigo a vacina vem do ministério da saúde é do governo federal vocês acham que nós temos a vacina e vamos esconder para não dar a vacina o que veio foi usado vamos ter um pouquinho de paciência o ministério vai mandar mais vacina era para começar a vacina em maio precisou adiantar não tem para todo mundo e não é só em Jaú que não tem eles vão mandar a vacinação se não tiver enganado acho que vai até o final de maio me parece então vai haver vacina para todo mundo não se desespere não corra na frente não aglomere não se aglomere que é pior não juntem gente é pior tenha um pouquinho de paciência as autoridades não só municipal estadual mas todas as autoridades federal municipal estadual todos estão preocupados no bem estar de todos nós todos eu não estou aqui para falar a respeito desse ou daquele eu estou aqui para dizer que nessa hora nós nunca tivemos um problema igual esse no nosso país é nessa hora que nós temos que nos juntar dar as mãos não sair de casa ficar isolado não nós não estamos de férias não é ponto facultativo não é feriado prolongado não é para chamar os amigos fazer um churrasco em casa reunir os vizinhos não é isso agora é a época de seguir as orientações das autoridades de saúde nós sabemos além de tudo isso que é gravíssimo ainda mais grave vai ser pós essa fase a economia desse país porque os reflexos que está acontecendo agora parando o comércio uma parte da indústria diminuindo pouco o número de funcionários diminuindo pouco o horário de serviço nós vamos sentir o reflexo depois de 3 4 meses as autoridades já pensam em recessão já pensam era para crescer 2, 3% não vai crescer nada e agora já falam que pode haver uma recessão e se houver uma recessão vai ser muito pior mas muito pior então nós temos que nos unir nos prepararmos nós temos que estarmos juntos nós temos que deixar de lado essas notícias notícias que não levam a nada que não favorecem nada notícias que não ajudam em nada a população esse momento é de união de cautela pé no chão e ouvir as recomendações das autoridades de saúde vamos nos dar as mãos que eu tenho certeza que nós vamos passar por esse período também eu quero mais uma vez agradecer a todos desejar a todos uma boa semana seguindo as recomendações das nossas autoridades para que a gente passe logo essa fase eu só um pequeno lembrete nessa fase agora nesse momento que nós estamos muita 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 gente pedindo a Deus proteção pedindo a Deus ajuda eu acho que é válido nessa hora mas nós deveríamos também pedir ajuda e proteção na época do carnaval na época das festas na época das noitadas essas épocas também nós temos que lembrar de Deus não é só agora mas fica aí a gente fazer um reflexo e passando essa fase a gente consiga lembrar muito mais de Deus do que nós lembramos até agora grande abraço a todos uma boa noite nada mais havendo dou por encerrada a presente sessão determina a laboratura da ata boa semana a todos que Deus abençoe que Deus abençoe nos comentários a Legenda a empresária a empresa que Deus abençoe a de Deus encerrada a empresa e a 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 Obrigado.